Música Música Tudo é possível ao que crer Deus faz o que ele quer na hora que quiser fazer Usar quem quiser do jeito que bem entender Vamos sonhar, vamos sonhar Tudo é possível ao que crer Quando ele viu o fogo E quando ele ouviu a voz de Deus E quando ele viu o fogo Quando ele ouviu a voz de Deus Tire a sandália do teu pé O lugar é santo enquanto eu tô aqui Essa canção é voz de Deus como injeção de fé Acredite, Deus ainda faz milagre Deus faz o que ele quer na hora que quiser fazer Usar quem quiser do jeito que bem entender Vamos sonhar, vamos sonhar Tudo é possível ao que crer Deus faz o que ele quer na hora que quiser fazer Usar quem quiser do jeito que bem entender Vamos sonhar, vamos sonhar Tudo é possível ao que crer Deus faz o que ele quer na hora que quiser fazer Usar quem quiser do jeito que bem entender Vamos sonhar, vamos sonhar Tudo é possível ao que crer Tiritiri BAM BAM Tiritaradam Tiritaradam Tiritiri BAM 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 É, três dias depois de Jesus quer ter sido crucificado, Maria Magdalena vai ao sepulcro. De longe ela se aproxima e já vê a pedra que cobriu o túmulo fora do lugar. Talvez ela deve ter pensado, tem alguma coisa errada acontecendo. E às vezes é assim na vida da gente, mano. Se a gente for olhar as coisas acontecendo com os olhos humanos, a gente pode até pensar que tá fora, mano. De ordem. Tá acontecendo as coisas que não era pra acontecer. Por isso que a gente precisa desenvolver, mano, a habilidade de ver as coisas de Deus com os olhos da fé. Só assim a gente consegue entender que tudo tá acontecendo de acordo com os planos de Deus. Naquela hora ali, mano, a pedra arrastada não tinha nada de errado, mano. Tava tudo acontecendo de acordo com os planos de Deus. Maria Magdalena vai se aproximando aí que ela surta, mano. Aí que ela surta, que ela procura o corpo de Jesus e não encontra. Cadê o corpo do meu mestre? Talvez, mano, se fosse eu lá, mano, vendo Jesus Cristo sendo crucificado, mano, com certeza, mano, abalaria meu psicológico. Talvez eu nem lembraria da promessa que ele tinha feito que depois de três dias a gente se reencontraria novamente. Ah, mano, mas Deus, mano, Ele é tão bom que Ele sempre dá um jeito de fazer a gente lembrar do propósito, lembrar da promessa. Aí apareceu dois anjos de branco, mano, dois anjos, mano. E fala, mulher, pra que você tá procurando entre os mortos aquele que tá vivo? Um beijo em seu rosto, Jesus aceitou. Perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas Ele se calou. Deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê. Disseram ele é culpado e ter que morrer até quem esteve ao seu lado. Disse, não, não conheço esse homem. E quem podia fazer algo lavou as mãos. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificar o cordeiro, ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificar o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Ele sabia a vergonha em que seria exposto. Sabia que o trairiam lhe dando um beijo no rosto. Sabia que colocariam pra fora toda maldade. Sabia que o bateriam sem dó, sem piedade. Milhões de anjos de guerra portando escudo e espada. A ordem da voz de comando era que não fizessem nada. Lhe colocaram prego nos pés, colocaram prego nas mãos. Crucificar o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificar o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificar o cordeiro e no terceiro dia ressuscitou o leão. Quando a voz do mestre chama, a carne sangra. Confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus. Tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão. Se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. Para combater até o fim, é preciso suportar o peso do envio a mim. O velho homem morreu. E no lugar um novo homem nasceu. E para buscar primeiramente o reino de Deus. É necessário que Cristo viva em mim. Não viva eu e eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Deus é bom demais, mano. E de todas as partes do texto, cara, que eu me imagino um presente, mano. É a hora que Jesus aparece para Maria Madalena, mano. Ela vê Jesus, mano, do jeito que ele é, glorificado, mano. E ela grita, Mestre! Ah, mano. Eu acredito nessa geração, mano. Eu acredito numa geração que anseia por esse momento, mano. Uma geração que crê de verdade que o nosso mestre tá vivo. E sonha em estar com ele na mesma mesa, mano. Sentado no mesmo lugar. É... Marca de prego nos pés. Marca de prego nas mãos. Crucificar o cordeiro. Ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés. Marca de prego nas mãos. Crucificar o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Todo negócio é como um mecanismo complexo com muitas partes. Marca de prego nas mãos. Marca de prego nas mãos. Aqui, nós falamos lá. Marca de prego nas mãos. Boa tarde, pessoal! Estamos aqui iniciando o nosso AcheiCast e hoje é um dia muito especial. Está com a gente aqui, duas pessoas ilustres da nossa cidade, o Marcelo Matos, secretário de Desenvolvimento Econômico e o Dinei Oliveira, secretário de Emprego e Renda. Será um bate-papo que eu sei que muita gente tem muita dúvida, muita coisa para estar perguntando, para estar conhecendo esses homens que aqui estão, que ajudam a nossa cidade a estar crescendo, a estar se desenvolvendo em várias áreas. E eu começo dando boa tarde para o Marcelo, dando boa tarde para o Dinei. Pode dar uma boa tarde para o pessoal aí que está assistindo a gente. Boa tarde a todos, um prazer muito grande estar aqui hoje podendo participar desse velhíssimo programa. Boa tarde a todos os ouvintes aí, pessoal do Facebook, do YouTube, né? Isso. O Marcelo, meu parceiro, meu amigo, Alexandre, estamos à sua disposição agora. Maravilha, gente. Vou começar fazendo as apresentações primeiro, né? Está aqui conosco, o Marcelo Matos. Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico, casado com a Patrícia, pai do Patrick, da Isabela e do Guilherme. E aqui está o Dinei Oliveira, secretário de Emprego e Renda aqui da nossa cidade, casado com a Juliana e pai do Javier. A gente sempre começa com a mesma pergunta para todo mundo que vem aqui. A gente costuma estar entrevistando os empreendedores aqui da nossa cidade. Hoje abrimos esse espaço para vocês. O pessoal já está entrando aqui junto com a gente. Vocês que conhecem, vocês que conhecem o trabalho desses homens que aqui estão, vocês podem deixar seu comentário. Você pode, você que tem alguma dúvida, você pode tirar suas dúvidas aqui com a gente. E já quero agradecer a todos que estão participando. Matheus Martins já mandou um boa tarde. Elane Silvestre, boa tarde. Dinei está fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Trabalho e Renda. Um abraço para você, Elane. E vocês que queiram participar, participe junto com a gente. E a gente começa sempre com a mesma pergunta. Quem é o Marcelo e quem é o Dinei? Fala para a gente aí. Fala você primeiro, Marcelo. Eu sou Marcelo Matos. Fui deputado federal durante dois mandatos, no ano de 2010 a 2018. Na época o prefeito Marcelo Delaroli também era deputado federal. E eu estou aqui na cidade a convite do prefeito. Fazem três meses que eu estou aqui à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente procura ajudar no que for possível dentro da Secretaria, nas outras secretarias. Estamos aqui para somar junto à população de Itaboraí. Bom, eu sou o Dinei, um itaboriense apaixonado. Sou nascido e criado aqui na cidade. Já fui produtor rural inicialmente na minha vida. Já tive empresas também aqui na cidade e outras cidades vizinhas. Sempre fui envolvido com política que eu acredito que eu comecei em 93, me envolver com a política do município. Também já vim candidato a vereador. Mas eu sempre gostei dessa parte mais, assim, dos bastidores, né? Sempre me dediquei na coordenação. Eu até tinha deixado um pouquinho de lado, me aposentado da política, mas como veio o Marcelo para cá... A política não deixa da gente. A gente deixa ela, mas ela volta. Eu sei, eu sou temoso, eu só trabalho, não trabalho muito pela razão, trabalho pelo coração e apaixonado. Conheço o Marcelo há muito tempo. Então, a gente, acreditando nele, né? Primeiro ele me conquistou, o motivo que ele veio para cá e a gente embarcou e, posterior a essa... a eleição, né? Essa vitória, ele fez um... não foi o convite, foi um desafio. O Ricardo está à frente da Secretaria de Trabalho e Renda. Maravilha, maravilha. A Aline Souza está mandando boa tarde aqui. Um abraço para você, Aline. A Sandra Luciano. Boa tarde, meus queridos. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. Meu chefe, Marcelo Matos, homem competente e admirável em sua dedicação ao trabalho. Elza Ramos Celestino também está aqui junto com a gente. Boa tarde, Inês. Está de parabéns. Muito orgulho desse homem que tem uma bagagem na nossa amada Itabor aí. Eu sou fã dele. E a galera está entrando aqui, está comentando, está participando. Gente, pode deixar seu comentário, pode deixar sua participação. Em primeiro lugar, vamos conhecer vocês um pouco, independente da vida pública que vocês exercem hoje, que é muito importante. Fala para a gente, Marcelo, de onde você veio? Como é que foi sua jornada até chegar? Mas eu sou de São João de Meritir, né? Nascido e criado em São João de Meritir. Eu fui secretário também lá em São João de Assuntos Institucionais. Fui empresário, tive loja de calçada, de roupas, tive lanchonete. O que você pensar, eu já trabalhei, né? Trabalho desde os 16 anos, fui bancário. Então, a gente tem uma vida corrida e gosta de trabalhar. Eu costumo dizer que eu não sei ficar sem trabalhar. Quando se aposentar, vai continuar trabalhando. Então, a gente veio aqui para o município para somar, junto com o prefeito. A gente sabe dos desafios que existem na política. O Estado, hoje, passa por um sério problema, né? A gente teve aqui a cidade. Eu acompanhei, na época, como deputado, a questão do Comperge. Vi de perto o que aconteceu na cidade, né? Desde o boom até a explosão que aconteceu de problemas dentro da cidade. Conheço um pouquinho da cidade de Itaboraí, não tanto quanto de Ney. Não sou agricultor, mas gosto muito da laranja, que era da terra. Ainda é ainda, né? Tem muita laranja. Eu gosto muito aqui das coisas. Frequentei muito Itaboraí no passado. Meu tio tinha um sítio aqui em Itaboraí. Eu vinha mais para passeio. E hoje o desafio é conseguir aí, junto com a equipe do prefeito, junto com o prefeito, construir uma nova Itaboraí. O que o prefeito, hoje, vem fazendo dentro da cidade, com todo o trabalho que ele tem feito à frente da prefeitura. Com certeza. Excelente trabalho do nosso prefeito. Já quero deixar um abraço para ele, Marcelo Delaroli, e o convite para ele estar aqui nessa mesa também, participando com a gente, compartilhando com a gente um pouco do seu tempo, estar aqui contando os desafios que é gerir uma cidade, e a cidade, ainda mais do jeito que ele pegou a cidade de Itaboraí. Mas fala, Dinei, fala um pouquinho da tua história aí. É, isso, como eu tinha falado, a gente só nasceu e criado aqui, a gente sempre me envolvi nessa parte política. Eu sempre acreditei que a política pode ser um meio de mudança. É claro que dentro do meio político, Marcelo, bem mais político do que eu, sabe que existem aquelas pessoas que acham que a política é o fim, um fim para se beneficiar, você e sua família, mas eu sempre acreditei que era um meio de transformação. é usar a política. A gente sempre fala, a educação transforma o ser, mas a política também dá para mudar muita coisa. Há muitas vertentes e direcionamentos da nossa cidade. Então, a gente consegue, através dela, fazer esse diferencial. Tanto é que eu acreditei em Marcelo e acredito no Marcelo, nessa etapa que ele veio para cá, e conseguiu, não só nessa transformação, está conseguindo direcionar a nossa cidade para um outro alvo. A gente sempre foi uma cidade que é muito, olhada muito para o passado, só o passado, a gente fica muito dando coisa de coitado, a gente fica assim, ah, nossa cidadezinha, imagina, a gente não pode pensar assim. A gente tem que evoluir, a gente tem que pegar, estar à frente, e quem está à frente não pode ficar de coitadinho, de pensar, não, a gente vai crescer, a gente vai, se a gente vai, não, a gente tem que estar, nesse momento, à frente de tudo. Então, eu acreditei muito nesse trabalho de Marcelo, que ele acelera a gente, nós somos servidores diretos dele, a gente sabe o que ele cobra a gente, e é para ser dessa forma, não vejo de outra forma. A gente vem aqui, a gente está aqui para servir e para trabalhar. Com certeza, e é um governo muito transparente também, aqui na nossa cidade, não é à toa que vocês estão aqui, no canal aberto, ao vivo, para todo mundo que queira entrar, falar, comentar, e vocês estão aqui colocando a cara na frente. A política tem que ser transparente, você não deixa dúvidas. Sim, verdade. Você não pode deixar dúvidas na política. Eu posso falar, sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado por política também. Gosto muito de estar, não tenho conhecimento técnico, mas gosto muito de estar ouvindo, de estar vendo. Minha esposa até reclama comigo, que eu estou vendo vídeo no YouTube, estou vendo o que está acontecendo na CPI, que está rolando aí fora, na atividade política, não só de Itaborei, mas de todo o Brasil em si, que é muito importante. Então, Dinei, ele, a vida política é um pouco mais curta, e o Marcelo já trabalhou bastante na política, já foi deputado federal, por dois mandatos. Fala para a gente, como é que é ser um deputado federal? Rapaz, é mexer com a vida do, geral da sociedade, porque o deputado federal, ele atua a nível do país, é uma coisa que a gente até, eu fazia parte da comissão do Mercosul também, então a gente vivia, não só a política do Rio de Janeiro, mas do país, até as políticas externas, e é uma questão que eu costumo dizer, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Verdade. Então, você tem que estar participando da política, ensinar o filho em casa, conhecer a política, conhecer os políticos, porque a gente tem a oportunidade de votar, a oportunidade de mudar o destino, e se votar errado, vai continuar reclamando durante quatro anos. Então, a eleição de dois em dois anos, tem a eleição de prefeito, vereador, depois de deputado, governador, então, o que eu sempre orientei, os meus eleitores, é escolher bem o político, para não reclamar depois. E aqui a cidade de Itaboraí, ela soube escolher um prefeito, no qual ele vem mudando a história da cidade. Eu acompanhei vários governos, governos passados, e eu vi o quanto a cidade vinha sofrendo, e o quanto hoje as pessoas estão esperançosas. Com certeza. Eu costumo dizer, nas conversas de bar, nas conversas com as pessoas familiar, que a política, ela é capaz de mudar a vida de qualquer um. Ela muda tanto para pior, quanto para melhor. Porque se você escolhe lá o prefeito certo, ele vai investir na educação, ele vai investir na saúde, e a educação melhorando no município, vai melhorar a vida do seu filho, que está em uma escola pública. Agora, se você tem um prefeito ruim, que não investe em educação, não investe em saúde, vai piorar a vida do cidadão da cidade, vai dificultar a vida do cidadão. Não vai gerar emprego, você vai ter uma saúde de péssima qualidade, uma educação de péssima qualidade. Isso influencia no futuro. Então, eu acompanhei desde o início o trabalho do prefeito, do Marcelo, e tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, foi quando ele me fez o convite para a gente estar aqui à frente, aqui junto com a equipe, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É o que o Dine falou, é um desafio, mas a gente que é política, a gente gosta desses desafios, está sempre ali participando e conseguindo melhorar a vida do cidadão. Então, eu quero até, de antemão aqui em público, agradecer ao prefeito e parabenizar, não só a ele, mas toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da Prefeitura de Itaboraí. Com certeza. E um trabalho sensacional. Você falou de política, de saber escolher os seus políticos. Eu, como cidadão de Itaboraí, o Dinei também está aí um tempão aí, a gente estava quebrando a cara há muito tempo com as nossas escolhas. Eu costumo dizer que o povo de Itaboraí estava desesperançado com a política. Já estava assim, pô, vai chegar mais um, que vai continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, não vai acontecer nada. E o Marcelo apareceu com uma esperança, né? Com uma esperança. Muitos ainda tinham aquela dúvida, aquele medo, por causa de estar traumatizado com a política. E veio o Marcelo, a gente está vendo transformação acontecendo de verdade. que eu tenho meus 34 anos, eu nunca vi acontecer, nunca vi uma prefeitura fazer tanto pela cidade de Itaboraí em tão pouco tempo como foi feito agora. Você vê que é possível, né? Com certeza. É muito trabalho. Vida pública, Dinei, como é que você entrou nessa correria aí? Eu já entrei lá atrás, em 83, pendurando galhardetes. Todos nós começamos assim, né? Vida de bastidores. Mas eu tinha um problema, eu não subia a escada, não tinha problema com a altura, eu não subia a escada, não. Mas eu fui, eu e mais dois amigos, a gente chegou para, na época, se não me engano, era o Dudu da Raif, o vereador aqui, e disse, Dudu, nós queremos terceirizar a colocação de galhardetes sul, galhardetes faixa. Ele ficou olhando assim para a gente, não foi terceirizar como assim. A gente já tinha empreendedorismo na veia desde garoto. Então, isso era um extra para a gente, não é? A gente só queria... Um extra, porque saí de noite. Ela diversou o meio de... Ela estava à noite na rua, então, saí daqui, botava faixa aqui, lá em Velaspedras, rodava a cidade de todo o município todo, com isso, conhecia tudo. Então, a gente começou, comecei assim, por aí minha carreira foi, depois eu, ele até me convidou para... Cheguei a ser gabinete, chefe de gabinete dele, em dois mandatos à frente. De Dudu da Raiffe. De Dudu da Raiffe. Depois, no governo de Cosme, eu fui chamado para ser subsecretário, depois eu fui secretário de governo. De Sérgio, eu não participei, mas eu estava por perto. Mas sempre... Depois eu voltei para a Câmara, fui diretor financeiro da Câmara, fui diretor tesoureiro, depois eu fui para o Estado. Sempre está envolvido, né? Eu sempre estava envolvido, porque é exatamente o que a gente gosta, de participar e saber o que está acontecendo na cidade. Eu entendo que, em dois últimos mandatos, deixou-se um vácuo muito grande na cidade. Foi. Foi criada muita expectativa, mas não conseguiram pegar o fim da meada ali. Foi duas administrações até desastrosas, vamos dizer assim, né? Não só culpando o problema da época, o boom do Comperge. Claro que foi um dos fatores, mas a administração não pode ficar fotada só em nenhuma coisa. O Comperge faliu... Aqui se focou muito no problema, né? Se focou, exatamente. Focou no problema e não buscou solução. Com certeza, eu te garanto aqui, nesse exato momento, nós dois estamos aqui, está tendo reunião no Salão Nobre, de um outro assunto. Tem obra lá em Tambi, tem obra em Marambaia, a gente trabalha, somos multitarefas hoje. Não podemos ficar só focada, vamos só ver aqui, todo mundo vem para cá. O prefeito está ali, vai só... Não. Nós temos os objetivos de cada um dentro da sua área. Tive o Itabora inteiro, virando canteiro de obra. Exato. A gente está em tudo quanto é lugar. Com certeza, o CRAS lá de Cabo Sul está tendo algum evento, está tendo algum curso. Então, a gente está fazendo assim, uma verdadeira revolução na cidade com relação a esse tipo de trabalho. Maravilha. A gente só tem a elogiar o trabalho que está acontecendo na cidade de Itaboraí. Surpreendente, é pouco, para dizer, muito além das expectativas, porque é o que você falou, a gente já tentou mudanças outras vezes e foi uma tragédia. É, a gente fala que eu participei desde o início da vinda de Marcelo para cá, foi assim, pô, mais um, Genei. Você vai se envolver com mais um, o cara veio de fora, que a gente até usou, no início foi utilizado com o Marcelo Delaroli de Maricá. Isso foi utilizado de início. Pô, o cara é de fora agora, pô, mais um novo. Cara, a gente tem que tentar, a gente não pode ficar aguardando, aguardando, esperando, ah, vai cair do céu. ou alguém antigo que vai melhorar, que vai fazer algo diferente. Eu acho que o diferente está exatamente no diferente. Você tem que tentar coisas novas, não pode ficar desesperançado, ah, acabou tudo, quando não tem mais ninguém, vai surgir um político do nada, aqui, num bairro qualquer, que vai realmente ser o Salvador da Prata. Não, pô. A gente veio, ele veio exatamente para ocupar o espaço que estava faltando, que era trabalhar. Tinha, tinha essa brecha, tinha essa lacuna aí, disponível para alguém que chegasse e queria trabalhar. Infelizmente, a questão, você fala quando é político, eu sou político, tem pessoas que não gostam da política e não vivem política, já começam a te olhar diferente. É, é verdade. As pessoas nem te conhecem, só o fato de você falar que você é político, ela já te olha diferente. Eu acho que as pessoas têm que dar mais credibilidade também na questão política. Não são todos que são iguais. você vê o trabalho que o Marcelo está fazendo, o secretariado que o Marcelo tem hoje, são pessoas que têm a autonomia para trabalhar dentro das secretarias. O prefeito dá essa autonomia, mas ele cobra o resultado. Então, o que é gratificante na política é quando você, por exemplo, eu visitei ontem um polo industrial e os empresários falam, poxa, agora vai. Pô, a gente está vendo o prefeito trabalhar. Pô, esse prefeito trabalha muito. Pô, a equipe do prefeito trabalha muito. Então, isso é gratificante quando você vê o resultado com o morador, com o empresário, com o aluno da escola, de ter a vontade de ir para a escola porque sabe que vai ter uma merenda de qualidade, que sabe que a sua escola está passando por uma reforma. Então, o empresário começa a investir, ainda mais aqui em Itaboraí. Aqui em Itaboraí tem muitos prédios que começaram investimentos e paralisaram. Porque foi na época do Comperge, houve muito investimento, paralisou. e eu estou conversando com muitos empresários e eles veem o resgate da cidade diante do trabalho que o prefeito vem fazendo. As parcerias que o prefeito tem com o governo do Estado, as parcerias que tem com o governo federal, muitos deputados hoje ajudam a cidade. Porque isso é o trabalho de um prefeito. O prefeito tem que buscar recursos em outras instâncias. Ele vai no governo federal e pega recursos. Vai no governo do Estado e traz recursos. Porque só com o orçamento do município, ele não conseguiria fazer o que está fazendo. Aí é a gestão, é o trabalho dele, é a questão dele de dialogar com o governador. Porque você pega cidades vizinhas, que tem um orçamento aqui dez vezes maior do que o de Itaboraí. E nem por isso eles são dez vezes melhor do que Itaboraí. Não são. Entendeu? Hoje em dia não são. Hoje em dia, de repente, até poderia ser. Hoje em dia não são. Então, a gente vê esse... Quando você começa a fazer essa comparação com outros municípios, você vê que o trabalho aqui está sendo feito um trabalho de qualidade. O prefeito não está assim, ah, vamos fazer uma escola? Vamos fazer uma escola de qualquer jeito. Não, ele faz uma escola de qualidade. Então, ele se preocupa com o cidadão, se preocupa com o morador da cidade. E eu vejo essa evolução quando você vai conversar com o empresário. Ele fala, poxa, agora mudou. Agora eu posso investir na minha loja. Agora eu posso investir no meu estabelecimento. Isso é gratificante para nós que estamos aqui. Eu digo sempre assim, nós somos a retaguarda do prefeito. Nós levamos o nome do prefeito e tem que levar bem feito. Com certeza. Hoje eu posso dizer que a gente está bem servido de secretário. Não é mais qualquer um que é secretário da cidade. São pessoas com experiência, pessoas qualificadas. A gente está falando aqui de vida pública na política e de anos. já trabalhou em várias coisas dentro da política. Ser deputado federal tem mais do que bagagem para estar aqui dentro da nossa cidade. Então, não é só uma indicação. A parte técnica também hoje importa muito para estar exercendo, estar de frente de uma pasta aqui dentro da nossa cidade. Isso é verdade. A gente nota sempre a preocupação dele com relação a esses assuntos. Você brincou lá atrás. Poxa, mas se me colocar como secretário de saúde, com certeza eu não vou conseguir chegar ao que é a excelência que a gente está hoje. Porque realmente ele se dedica. É o dom dele fazer esse tipo de trabalho. Talvez se a gente estivesse trocando aqui de secretaria, a gente não conseguiria exercer tão bem quanto cada um está fazendo hoje. Porque a gente entra na parte, a gente realmente é o meu... faz parte de mim hoje de secretário de trabalho, de você estar 24 horas pensando, sonhando, você acorda 3 horas da manhã e está pensando, poxa, tem que levar amanhã, tem que fazer a inscrição, tem que fazer... Pô, a gente está preocupado com o trabalho. A gente vive o tempo todo nesse... A gente vive a secretaria. A gente faz como ele tem colocado para a gente. A gente está fazendo o nosso melhor. Claro que pode ter pessoas melhores do que eu. Eu não sou melhor do que muita gente, mas hoje a dedicação de cada um é 100%. Com certeza, com certeza. Quero agradecer a vocês, gente, que estão participando. Gente, compartilhe essa live. Clique aí no Facebook, nessa setinha aí. Vocês compartilhem essa live aí para todos os seus amigos estarem assistindo. Copie o link, via para alguém no WhatsApp. E você que vai assistir pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. e já tem pessoas deixando suas perguntas aqui para a gente. Pessoas mandando um abraço. Está aqui a Tânia Franco, Dinei. Dinei mora no meu coração. A Sandra deixando uma pergunta aqui. Enquanto professor aposentado do Estado, gostaria de saber dos secretários, quais serão as oportunidades de capacitação para o nosso povo de Itaboraí na chegada das novas empresas, diante do trabalho e renda e melhoria para a população? Quem pode responder isso daí? Pode ser? Dinei, acho que ele responde melhor do que eu pelos cursos que tem hoje lá. Qualificação é com o Dinei. Eu sou apaixonado por capacitação. Eu acho que a gente não consegue fazer nada. Ah, eu vou montar uma padaria. Abrir uma padaria. E aí? Eu não consigo fazer, é meu, eu não consigo fazer nada sem me preparar antes, me dedicar, estudar, saber como fazer, como se faz, como é tanto a parte do cafezinho, como é o caixa, como é formado o pão, quem vende, onde vende. Isso é o que, dentro de qualquer área que você vai fazer, seja oficina mecânica, seja artesanato, que a gente tem em cima muito das pessoas nessa área de artesanato, que foi muito abonado há muito tempo aqui, qualquer área que você vai fazer, você tem que estar capacitado. Com certeza. E hoje, eu sempre brinco da meia época que eu estudava, que eu dependia de uma família que eu tinha a Barça, eu estudei onde é o prédio hoje, que é o trabalho e renda, ali era o colégio de 113, eu estudava ali, e eu dependia de uma família vizinha para poder fazer meus trabalhos escolares, porque tinha uma Barça, esse colégio da Barça, onde fazia minha pesquisa, meus trabalhos. É antigo, hein? Um pouquinho, Só falava assim, mas assim, o colégio da Barça, isso daí é... Hoje em dia é fácil, você pega o celular, você digita tudo, como fazer uma cadeira, está pronto, em uma hora você aprendeu a fazer uma cadeira. Então, mas mesmo assim, poucas pessoas se interessam em querer fazer, em querer aprender, e eu não vejo outra forma, outra forma, até para você aprender política, hoje você está vendo, você vê YouTube, você assiste, você começa a dizer, poxa, o que é uma emenda constitucional, o que é isso, o que é... Então, você consegue, o que é um decreto, o que não é, as pessoas da secretaria, isso não acontecia lá atrás não, mesmo que seja um servidor, uma ASG da prefeitura, o prefeito já lançou o decreto do ponto facultativo, eles caram que eles eram... Não, que legal para a pessoa saber que tem que ser via decreto. Entendeu? Então, a gente fica feliz, mas isso depende em cima, vai em cima de você querer estudar, não tem outra forma, gente, a gente tem que precisar aprender. Se qualificar é primordial. É primordial, e eu tenho batido nisso, Marcelo, você é chato, hein, com isso, porque não vejo outra forma, quiser eu poder ter mil cursos, mas, graças a Deus, a gente passou nisso, foi um pouco difícil a formação da secretaria, até porque era uma secretaria, embora já existia em outros mandatos, mas ela sempre era em conjunto com outra. Então, quando dividiu, ela passou a ser uma secretaria nova nesse mandato. Então, a gente teve que montar e estruturar a secretaria primeiro, para depois que eu pudesse ter, a gente dizia assim, vida própria. Eu quero entregar para o... Eu sei que eu estou de passagem, o próximo não vai pegar o abacaxi que eu peguei, ele já vai conseguir... Para facilitar a vida. Para facilitar a vida do próximo, com certeza. Mas, vai ficar de uma forma estruturada que ela dê continuidade, porque quem é beneficiado é a população. Com certeza. Então, a gente quer ter cursos em diversas áreas possíveis. Eu tive... A gente já... Esse ano, a gente começou a lançar a FIRJAM, a gente já vai ter o curso próprio ainda esse ano, diversos outros cursos. O pessoal está tendo, só para te iniciar, até amanhã, está tendo a... a gente abriu a inscrição do curso da FIRJAM, de um convênio que a gente fez no dia 5 de maio, foi assinado... Essa inscrição é até amanhã, Adilina? É, dos dois primeiros cursos é até amanhã. A gente lançou o curso de auxiliar administrativo e auxiliar de logística. Pode ser escrever só presencial ou pode ser... Só presencial. O sistema FIRJAM, eles pediram que fosse presencial, não abrimos link. Sim. Porque tem toda uma avaliação deles. Vamos falar o horário aí, que o povo que está assistindo, amanhã vai lá. Pode ver. Pode ver lá no... A inscrição é no CINE. A gente está com dois legais. Estamos no CINE e o prefeito solicitou que a gente abrisse algum outro local. A gente conseguiu colocar lá na subprefeitura de Itambi. A gente conseguiu botar uma turma lá em Itambi. Provavelmente deve ser uma igreja lá em Itambi a realização do curso. Então, a gente vai ter curso de auxiliar administrativo tanto no CINE e quanto lá na subprefeitura de... Então, o curso vai acontecer no CINE mesmo? Não, o curso vai acontecer aqui no prédio da FaiTec. No prédio da FaiTec. E o de Itambi deve acontecer em uma igreja. Então, por enquanto, é logística e... Logística e auxiliar administrativo. A gente já está com esses cursos em aberto. E tem uma sequência de cursos que vão até... É um cronograma que vai até janeiro. Paralelo a isso, a gente também vai ter cursos do próprio CINE encaminhados pelo Codefat. Encaminhou para a gente mais os quatro cursos diferentes. Então, o recado que a gente deixa é para as pessoas se especializarem. Se preparar para as oportunidades que estão chegando na cidade. Porque não adianta a gente ficar reclamando as empresas cheguem em Itambi mas as vagas vão para as pessoas de fora. se a gente não se qualifica para atender o que as vagas... Tem que se preparar, né? Para tudo, né? Às vezes o cavalo passa e a pessoa deixa passar, né? Se está qualificado, ele amunta e vai para a briga. E esse é o momento, né? Esse é o momento da qualificação, da preparação. Está aí... A FITEC também é um polo para você estar se qualificando de vez em quando abre vários cursos lá. E agora, até amanhã, tem horário? Até que hora a pessoa pode ir lá fazer? É de oito às cinco. De oito? É, tanto aqui lá em Itambi, quanto aqui no centro. Então, gente, corre lá no CINE e já vai fazer a sua matrícula para estar participando desses cursos aí. E o pessoal que faz esses cursos já fica cadastrado no CINE? A gente já está ficando cadastrado, a pessoa passa antes no CINE e faz o cadastro dela e depois encaminhado para a parte de matrícula. Maravilha. Já fica os dados todos no CINE. Maravilha. A Tânia Franco Rodrigues está aqui, ó. Dinei tem bagagem e é guerreira. Mônica Augusto, parabéns, Dinei e Marcelo, pelo comprometimento com o nosso município de Itaboraí. Dedéco Lisboa, parabéns, secretário Marcelo Matos. Nara Ribeira, parabéns, secretário. Rosimere está mandando um abraço. Rosiléia, esse é o melhor secretário que nós temos. Rosiléia Marcelo está mandando um abraço aqui também. Rosimere Frabone, Marcelo Viviane Ednei, representando com excelência o nosso município. Daniela e Fernandes, dois super secretários e tem muita mensagem aqui. Olha isso, André, que nós impulsionamos na nossa rede, né? Aí o pessoal está assistindo. Está mandando um abraço aqui. Tem mais uma pergunta, uma pergunta para o Marcelo Matos. Qual a importância das indústrias se instalarem em Itaboraí dentro de um contexto de desenvolvimento econômico para a nossa cidade? É uma pergunta boa e é importante não só para Itaboraí, né? Hoje o estado do Rio de Janeiro vive um grande problema, como o nosso país vive um grande problema de emprego, geração de emprego. muitas pessoas desempregadas. Eu costumo dizer em conversas que eu tive com outros secretários de outros municípios, inclusive com secretários de Estado, que Itaboraí pode ser a porta de entrada da abertura da empregabilidade para o estado do Rio de Janeiro. Porque a gente tem aqui o Polo Gás Lube, onde além da Petrobras, da exploração de gás, vão vir muitas indústrias se instalarem ali dentro do polo. e a gente conversa muito, eu e o Dinei, a gente tem algumas ideias também para trazer para o município. Tem a questão do polo industrial do município, a gente está trabalhando para regularizar. Várias indústrias hoje estão procurando o município pela questão logística. Agora, é um trabalho que conta muito com o estado, conta muito com o município e o governo federal. Com certeza. Itaboraí hoje, a localização dele na questão logística é muito importante para o estado, só que a gente depende de obras grandes. O prefeito, quando o deputado, ele começou esse trabalho lá atrás, na questão da finalização do arco metropolitano e do entroncamento ali de Manília. Aquilo ali é um problema não só aqui para a cidade, mas para toda a região. Aquilo ali está virando patrimônio histórico. É, mas eu acho que o prefeito tem feito um bom trabalho junto aos parlamentares, tanto ao deputado Altineu, quanto à deputada Soraya e outros parlamentares para resolver aquele problema ali. Ele já esteve com o secretário de transporte, o ex-prefeito de Caxias, o Austin Reis, e já conversaram sobre aquela questão, a gente tem acompanhado. E eu acho que dentro de em breve a cidade vai ter uma surpresa aí, porque o arco metropolitano, ele chega até o entroncamento de Nitoral e Manília. Então, resolvendo aquele problema ali, eu acho que resolve o problema da região, aí fica mais fácil na questão logística, as indústrias vão poder se instalar melhor aqui no município, porque o município oferece essa facilidade de estar se instalando. Só que a gente tem essa dificuldade do trânsito ainda. Mas eu vejo que um grande empenho do prefeito em resolver esse problema tem a questão da obra da 22 de maio, que isso vai trazer, eu acho que novos empregos para a cidade, novas empresas, novas indústrias para a cidade, facilitando assim a vida do Dinei nas vagas de emprego. Com certeza. Que vai ser muito cobrado, eu tenho certeza, que a qualificação também abre porta. Dinei, eu aprendi uma coisa com o meu avô. Meu pai faleceu, eu tinha um ano e eu não cheguei a conhecer meu pai e fui criado com o meu avô. E o meu avô sempre falava para mim é que assim, se você vai fazer alguma coisa, seja o melhor, faça bem feito. Se você vai varrer o quintal, você varre bem, não deixa a folha não. Se você fizer qualquer coisa na tua vida, faça bem feito. Eu acho que é esse ensinamento, eu tento passar para os meus filhos. Se você vai ser garia, seja o melhor garia. Se você vai passar o pano na casa, passe o melhor pano na casa. que é depois que você for executar algum trabalho de secretário ou de parlamentar ou de prefeito, você vai querer ser o melhor prefeito, você vai querer ser o melhor deputado, o melhor secretário. Então, é isso que eu tento passar para os meus filhos desde pequeno, para sejam o melhor. Não é querer humilhar os outros, não, mas você tem que ser o melhor naquilo que você foi desempenhado para fazer. Então, só faça o seu melhor, dê o seu melhor. E a gente vai ter um país bem melhor, se todos fizerem o melhor que sabe. Com certeza, se cada um está com essa mentalidade de dar o melhor, não tem como dar errado. Ninguém entra para fazer besteira, ninguém entra para errar, só entra para acertar e para tentar evoluir com as coisas. Está aqui o Rodrigo Pessoa, parabéns aos secretários pela eficiência e gestão em suas áreas. Júlia Salucci, parabéns, Dinei, secretário que veio para fazer a diferença. Daniele Fernandes, Marcelo Matos dando show, Maria Eduarda está mandando um abraço, a Júlia está aqui mandando um abraço, Sandra Luciano, qual a importância das parcerias entre as secretarias junto ao prefeito e projetos de desenvolvimento econômico e social para o nosso trabalho. A gente vê essa questão de parceria não acontecendo somente entre as secretarias, mas também com os vereadores em si trabalhando unidos. que antigamente a gente via era uma briga cor de maluco. Mas é quando, rapaz, aí eu vou te explicar, quando o governo vai mal, toda a política vai mal dentro da cidade. Quando o governo vai bem e o prefeito está bem, toda a política caminha junto, que é caminhar junto de quem está bem, a verdade é essa. A política hoje, o prefeito vem fazendo uma política interessante na cidade, vem desenvolvendo a cidade, e os vereadores vêm fazendo um trabalho bacana junto à prefeitura, porque senão a prefeitura não anda. Se você tiver um corpo de vereador que não está integrado ao executivo, não consegue andar. E hoje os vereadores vêm em parceria com o prefeito, trabalhando, todos juntos ali. Eu vejo as inaugurações, Dinei, todos os vereadores presentes ali com o prefeito. Isso é importante, isso é a união para o povo melhorar a qualidade de vida. Então, eu torço aqui pelo meu amigo Dinei nessas vagas aí que o povo de Itaboraí está precisando. Dinei tem uma incógnita estar na mão, porque quando eu falei que ia trazer aqui o secretário de Trabalho e Renda, aqui muitas pessoas falaram, fala para os caras liberar as vagas para Itaboraí, porque as vagas estão indo tudo para fora da cidade e eu sei que você deve enfrentar muito isso daí, ouvir muito essas coisas. É, a coisa é até para sonhar a noite com essas vagas. Mas é uma problemática, a gente entende, a gente até conversou inicialmente, é uma problemática, mas porém também é uma prerrogativa da empresa. O que a gente tenta mostrar para as empresas é não só a nossa mão de obra e também o facilitador que é ter a mão de obra local. Eu até vou citar uma coisa que alguém fez no comentário de que o prefeito havia dito que aqui não tem mão de obra qualificada. a gente está pensando já no futuro. Sim. Porque o que acontece hoje na nossa cidade era para ter sido pensado lá atrás. É verdade. Isso aqui foi inaugurado em 2006, 2006, o atual presidente que veio aqui na época e também era presidente, a pedra fundamental foi colocada em 2006. E de lá para cá ninguém pensou em qualificar a população para poder estar exercendo hoje a função. teve tempo, né? Teve tempo. Nós estamos pensando hoje não é só no emprego de amanhã porque eu não consigo formar um técnico em seis meses. Nós estamos pensando no futuro da nossa cidade. É um pouco mais à frente. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa com relação à parte que nos cabe. Nós estamos preocupados sim com a mão de obra local. Não é que as pessoas... a gente sabe que a gente tem profissionais qualificados aqui na cidade. Alguém interpretou errado, mas foi isso que o prefeito falou. Que as empresas dão essa desculpa, traz o funcionário de fora. Na verdade, foi só uma desculpa mesmo porque a real é que eles já têm uma equipe que vem de fora, que vem trabalhando com eles. Uma parte do quadro já é formado. O quadro é formado e eles querem trazer e trazer e trazer. A gente sabe... O Marcelo falou da última vez, o prefeito falou da última vez, a dificuldade que é no país todo. é no Estado e é na nossa cidade. Nós somos reflexos de um país. Terou a dificuldade de se empregar. Acho que eu não consigo achar um país, uma cidade no Brasil que não tenha esse problema, que não viva o desemprego. Isso é fato. Então, a gente... É claro que isso não é desculpa para a gente parar, esmoecer. Não, a gente está sempre questionando a empresa, sempre solicitando. hoje mesmo, a gente está muito feliz. Teve entrevistas de emprego de empresas que nem é da nossa cidade. Está se instalando aqui, ela fez entrevista de emprego hoje de manhã na nossa cidade e já selecionou as pessoas que vão trabalhar. Então, eu fico feliz, até porque eu não tenho as vagas. O Cine, ele não tem as vagas. As pessoas se enganam com isso. A gente só intermedia, a gente chama de IMO, intermediação de mão de obra. Então, é um sistema que a gente só faz o papel do RH. Não selecionam, não escolham, quem escolhe é a empresa. A gente dá, claro, opções à empresa para que ela escolha duas, três, quatro pessoas dentro do que ele quer, dentro do perfil do profissional que ele deseja. E são as empresas que têm que procurar o Cine. Não é a empresa que chega o Cine, tem essas pessoas aqui, vocês têm que contratar. Não é dessa forma que você está. A gente até faz um trabalho inverso. A gente tem uma equipe que faz a captação de vagas, que fica rodando a cidade, indo na empresa, no mercado. As pessoas aqui do centro ficam até mais chateadas com a gente que quase todo mês eles estão rodando. Mas a gente tem que agradecer você estar qualificando a mão de obra para eles. É verdade. Você já entrega a mão de obra qualificada. Se eu sou uma indústria hoje se instalando aqui na cidade, eu vou direto no Cine. E lá eu dou o currículo que eu quero das pessoas, dou o perfil. Algumas pessoas. E você acaba fazendo esse trabalho, né? E você acaba fazendo esse trabalho, né? Direto para o Cine, a gente facilitou muito o trabalho das empresas. Porque tem toda uma operação. A gente tem psicólogo, a gente tem um pessoal profissional de RH que faz com que a empresa chegue e escolha muito, tem uma escolha muito mais fácil do profissional. A Secretaria de Trabalho e Renda, né? Acaba sendo o facilitador das indústrias que se instala no município, né? Porque você já entrega para ele a mão de obra que ele precisa. Que ele precisa. É até bom, até as empresas aí, a gente que está agora de frente com essas empresas, até colocar essa questão, né, Dinei? Colocar para eles, olha, procura lá o Cine, cara. Lá a gente tem a mão de obra qualificada para você. Você não precisa ficar botando anúncio na porta da empresa, ficar botando anúncio... Fazendo aquela fila gigantesca lá. Já moda as pessoas qualificadas. As pessoas acordando de madrugada para ir na porta de empresa. É, porque todo mundo... Você fala, ah, eu tenho vaga de motorista. Se você não especificar, todo motorista vai lá. Com certeza. É, o motorista da carteira A, carteira B, carteira C, D, é, todos vão mesmo. Você não especificou. Então, o Cine faz esse papel, essa filtragem. O que você exatamente precisa na sua empresa? O Cine vem para facilitar, né, a vida das empresas. Exatamente. E já entrega mastigado, né? O que você falou, está aqui, o que você precisa estar aqui é só você escolher. Alexandre, eu acho que uma coisa importante também, aproveitar que a gente está em um número grande de ouvintes, é a população participar mais. Às vezes o povo cobra, cobra, mas ninguém vai acessar a rede social da prefeitura, vai acessar a rede social do prefeito para saber realmente o que está acontecendo na cidade. A gente que está dentro da política, a gente acompanha. A gente recebe ali a inauguração das escolas, a inauguração de postos de saúde. Nós fomos ver a maternidade, que eu quero aqui parabenizar o prefeito. Maternidade está. Eu viajei aí vários municípios, ajudei vários prefeitos, ajudei vários políticos, em outros estados, e o trabalho que foi feito ali na maternidade está de parabéns. E estava faltando para a nossa cidade. Eu acho que falta para o estado do Rio de Janeiro, falta para o estado do Rio de Janeiro. O que o prefeito fez aqui é que seja de exemplo para os nossos secretários de saúde de outros municípios, secretários de saúde do estado, porque o que ele fez aqui com pouco recurso, o que ele vem fazendo com a saúde do município, porque saúde é uma coisa que você não pode brincar. Os outros órgãos também, mas a saúde é uma questão que você não pode brincar. As pessoas morrem se não tiver saúde. Se ela ficar esperando ali dez minutos na fila, ela morre. Então, eu acho que tem que ser levado muito a sério, e ele está de parabéns pela questão da maternidade, as obras que estão sendo feitas dentro do hospital. Não é porque eu estou no município, Marcelo é meu amigo, a gente, em Brasília, a gente fez parte de várias comissões lá em conjunto. Ele, como um grande parlamentar que foi, e hoje ele vem fazendo um trabalho de excelência à frente da prefeitura, sendo exemplos até para outras prefeituras. Eu acho que essa maternidade tinha que abrir para outros prefeitos visitarem e para ele levar para o município dele também, que é um exemplo e uma questão não é financeira, é querer fazer, porque não é um dos orçamentos maiores que tem no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Com certeza. Então, que sirva de exemplo para outros prefeitos e outros secretários. Sim, sim, a gente precisava demais. Eu cheguei a comentar com vocês que a gente tem dois meninos que são gêmeos, e há cinco anos atrás eles nasceram e tiveram que nascer lá no aterro do Flamengo, porque a gente não tinha maternidade especializada. Mas foi no aterro mesmo ou foi no hospital? Foi no hospital. Agora tu deixou preocupada. Foi lá no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital referência para crianças aqui no nosso estado, para gravidez de risco. Um hospital excelente também e agora eu visitei também a maternidade ali e não perdi nada para os grandes hospitais, para as grandes maternidades do nosso estado. E é só parabenizar, né? Sabe o que eu acho interessante? A gente está falando de dois anos de governo, né? É, é verdade. São dois anos de governo. Não está aqui há quatro anos, há oito anos, são dois anos só de governo. Dois anos. A gente sabe que falta muita coisa ainda, a gente que anda pela cidade sabe que ainda tem muita coisa para fazer, mas são só dois anos de governo. E quando eu conversei com o Marcelo, ele falou, Marcelo, eu tenho um projeto. Quando eu falo Marcelo, é Marcelo, né? Quando eu falei com o prefeito, eu falei, prefeito, você está me convidando para ficar com você, mas qual o seu projeto é o projeto de governo? Porque eu não vou vir para cá para a gente, o quê? Fazer política só? Não, qual o seu projeto? E ele falou, o projeto é transformar a cidade. Isso me trouxe de volta para a política, que eu vejo um cara que quer transformar a cidade. Entendeu? E eu acho bacana isso, preocupado com a população, preocupado com o morador da cidade. E eu acho isso muito interessante, por isso que hoje eu faço parte do governo. Maravilha, maravilha. As pessoas estão comentando aqui, a Juciara dos Santos está aqui, eu Dinei, parabéns, secretário de trabalho e renda tendo visibilidade. Eu Dinei, né? Não é Dinei, é eu Dinei. É, mas, às vezes até eu estranho quando chamo Dinei, meu nome é Eudinei, mas eu mesmo só me chamo Dinei, não é difícil, né? Teu nome é Eudinei. E até brinquei, corrigiram agora no Diário Oficial, Eudinei Condemudo. Olha que complicador. Condemudo, Condemudo. Faz parte, né? A minha família sempre foi a família do eu. Daqui a pouco vai ser nós Dinei. Eu tenho que consertar uma rua, porque meu pai chama-se Eutaiti, a minha mãe Eudiceia, a minha irmã Eudinei, e aí não teve jeito, então eu Dinei. A família do eu, né? A família do eu. O nome do seu filho, né? Ah, esse botou Javi. Não, já mudamos. Podia botar eu, Javi, mas então botava nós, né? Nós, Javi. Tá certo. A Elza Ramos está aqui comentando também, ó, que grande homem, o prefeito, ele tem esse carinho com o povo e eu vejo na escolha dos secretários, que são carismáticos e atenciosos com o povo. Eles estão de parabéns e só continuar, o melhor de Deus ainda está por vir. E tem uma pergunta aqui, pergunta para o Marcelo Matos, Existem áreas específicas para que as indústrias possam se instalar na cidade? Sim, existe. Existe uma área onde é o Polo Industrial, que fica ali na 22 de maio, 9 mil, ali próximo da estrada, da BR. Ali são vários lotes, nós estamos abrindo agora um processo de chamamento público, aquelas indústrias que quiserem se instalar no município, a gente vai abrir o chamamento público daqui a uns 10, 15 dias, para que elas venham se instalar no município. E fora isso, tem a área também dentro do Comperge, aí é uma coisa maior, são indústrias que trabalham junto à Petrobras, fornecedoras de produtos da Petrobras, que podem se instalar também, mas aí o contato já é direto com a Petrobras. E fora isso, tem várias lojas no município fechadas, eu estava até conversando com a administração do prédio Relíquia, que vai abrir o hotel, quando você vê uma coisa grande abrindo no município, é porque a economia está se recuperando. Novas lojas abrindo no município, aí é o trabalho do prefeito. Quando eu fui conversar com a administração do Relíquia, lá da parte do hotel, eles falaram para mim, poxa, a cidade está crescendo, voltando a crescer. Os hotéis hoje que estão funcionando na cidade, eles já estão com quase toda a ocupação. Então, nós vamos reabrir em agosto o hotel Relíquia. Esse hotel foi, se não me engano, foi montado, ele em 2016. Sim. Ele está montado desde 2016. E hoje, graças à administração do prefeito, eles vão reabrir esse hotel, isso aí trazendo mais desenvolvimento aqui para a cidade. Então, eu acho bacana isso, mas a nossa amiga aí, né? Sim, sim. Foi a Sandra que mandou essa pergunta. tem lá o Polo Industrial e outras lojas, também outros pontos comerciais importantes dentro do município. Sim, o Alessandro Pina está aqui me falando, dando os parabéns também para o Udinei. Eu estou aqui, eu Udinei também. Eu Udinei. Eu Udinei, um excelente secretário, estamos juntos. Luane está mandando um abraço, Dona Cleide, minha mãe, está mandando um abraço aqui, Dona Cleide, um abraço para a senhora, benção, mãe. E tem mais uma pergunta aqui. Pergunta para o secretário. Sabemos que a Avenida 22 de Maio, desde o período do Império, serviu como fluxo de produtos produzidos em nossa cidade. A pergunta seria, existe algum projeto de ampliação para 22 de Maio para que contribua no fluxo e de grandes empresas que irão se instalar na nossa cidade? Essa pergunta estava entre as minhas perguntas também. Porque a 22 de Maio já está começando a ficar apertada aqui na... Principalmente quando você está chegando aqui no centro de Itaboraí. Existe algum projeto para ampliar? Sim, a gente está com a... Ela está em processo já de... A empresa já está até instalada, aqui em Itaboraí. O galpão da empresa, elas já estão começando a fazer a sondagem na ponte de Venda das Pedras. Mas, como vocês devem ter visto a live do nosso deputado Guilherme, eu até passei... Você tinha passado essas informações, ele foi vistoriar a empresa e a empresa está com um problema básico. A Enel não faz a ligação da empresa e pediu 120 dias para poder ligar a luz da empresa. 120 dias para uma empresa... Acho que Guilherme está no lugar certo na CPI certa, porque em 120 dias isso estão mexendo porque não tem cabimento. A empresa quer funcionar, ela quer contratar as pessoas para começar a obra e ela não consegue dar o start. Ela não tem luz no canteiro de obra. É impensável o negócio. É algo assim... Nossa, eu não acredito que seja por causa... Infelizmente, a gente tem até... Tem a comprovação, a empresa nos passou a carta que foi receber o Daemio e a gente não sabe como se comporta. Você fica assim... Não acredito, não estou acreditando que esse problema... É, mas o nosso deputado está brigando lá e vai resolver, com certeza. Como ele disse, o bambu vai... Bate de esquina. O bambu bate de esquina. Vai resolver. O couro está comendo bonito ali. E um projeto muito bacana, é um projeto que o prefeito conseguiu em parceria com o governo do Estado. É um projeto que vai melhorar muito o fluxo aqui dentro da cidade e vai trazer uma... Vou botar assim... Uma evolução muito grande na parte comercial. Vai melhorar muito. Eu até sugeri aí aos nossos secretários lá de governo que devem fazer uma maquetezinha para colocar para o povo... É demorado, mas vai acontecer. Eu posso falar porque eu dei o olho de rabo de olho e vi o projeto. É um projeto maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É encantador. Encantador. Mas, de repente, para não criar muita expectativa. Porque vai ser um sonho. É porque é uma obra em parceria com o Estado. É. E é um sonho de avenida. É o sonho para quem foi nascido e criado aqui, quem é a raiz da cidade. E deixar uma pergunta interessante também se tem algum projeto para o pessoal que trabalha ali na Avenida 22 de Maio, o pessoal de cerâmica, que vende os vasos, ali perto do Bom Frio. Sim, sim. Vou até... Deixa eu fazer até a frente porque eu fiquei... Foi uma das pessoas que eu fui... Assim que a gente entrou aqui na cidade, a pedido do Marcelo, a gente fez o cadastro deles. A gente já retornou à Secretaria de Fazenda. Já retornou o cadastro deles que são todos triplamente conferidos. Eles já foram... A gente fez uma reunião com eles. Eles vão ter que ser, infelizmente, a obra é assim mesmo. Vão ter que ser deslocados, mas voltam assim que a obra terminar. Então, a gente está vendo estudos já com eles. Eles escolheram um ponto que a gente está tentando viabilizar para eles. Porque se a gente entende que cada vez são famílias. Então, ele depende do trabalho, do dia a dia, da venda deles para poder manter a família deles. Então, a gente está tendo uma reunião semana passada na nossa Secretaria de Fazenda. A gente está viabilizando essa solução que nos foi solicitada. E a gente está... Já está bem adiantado. Acho que vai dar para se ajudar. as obras já estão sendo feitas pensando nele. Eu costumo dizer que os ceramistas aqui são... É um cartão postal, né? Sim, sim. Eu converso com amigos meus do Rio, trabalhando em Itaboraí. É lá onde tem aquele pessoal que vende os vasos ali, a cerâmica. É lá mesmo. É aquele caminho lá mesmo. É lá mesmo. A gente é capaz de até usar um pouquinho o seu pedacinho, o seu polo do céu, para alocar. É um polo que eu tenho o maior carinho, tá? E fico feliz de você estar à frente. Porque foi eu lá atrás, em 2002, que digitei aquilo ali. Era um sonho da gente. Foi até do antigo vereador, do Lula Raio, foi solicitação dele na época prefeita. A cidade tem um grande potencial, né? Tem a Rua das Flores, o Caminho das Flores, né? É importante, cara. Nesse meio tempo, né? A gente desvirtuou-se um pouquinho o foco que era lá. Mas não foi quando nós queríamos... Era realmente para gerar emprego no município. Agora acredito que está lá. Está com o meu amigo aqui. Está em boa mão. Está fazendo estudos da cidade. Estamos feliz por isso. Está em boas mãos. Mas com certeza, falando desse pessoal do Olaria, é difícil você pegar o pessoal de Itaboraí que não trabalhou nessa área. Fala, eu mesmo trabalhei em Olarias, pintando o vaso. Tem uma questão importante também, né? Aproveitar aqui que o Dinei participou lá. A gente tem conversado muito. Nós estivemos visitando lá o Polo Gás Lube, o antigo Comperge. E tem uma questão que as pessoas comentaram conosco quando eu fui lá visitar, é do convento, que hoje está dentro do Comperge, né? desde a época que separou com o Comperge ali da cidade, ele ficou dentro do convento e fechou para visitação. Hoje não tem mais visitação. Eu estive conversando com o pessoal da Petrobras, a importância que é o convento na parte turística da cidade. E eles, a gente está conversando, está numa linha de conversa lá, a possibilidade da Petrobras criar uma nova rota até o convento para poder abrir para visitação. Então, é uma questão que a gente está discutindo, inclusive o presidente da Câmara está fazendo uma audiência pública para poder convidar a Petrobras para entender melhor essa questão do convento, que é um espaço tão importante na história do nosso Estado, principalmente na história de Itaboraí. É um espaço lindo, maravilhoso, uma energia, assim, você sente a presença ali de Deus mesmo naquele local. É um local muito, muito abençoado. Então, a gente conversou e está sendo discutida a questão de reabertura do convento para visitação. E faz muito parte da história da nossa cidade. A história, a cidade tem um histórico com portas-castas ali, Portas-castas, não. E vai ser muito, eu cheguei a ver, falando, em alguma live, eu ouvi, falando que está esse projeto para reabrir o convento para visitação. E o povo de Itaboraí hoje é um povo que está muito entrando na questão cultural da cidade, visitando os pontos culturais da cidade, os pontos turísticos da cidade, que é muito importante, tem muita coisa para conhecer aqui dentro de Itaboraí que a maioria dos moradores da cidade não conhece. uma coisa também interessante que a gente acaba, eu sou uma pessoa que eu vou na feira, eu vou fazer feira, toda quinta-feira eu vou ali em frente à igreja fazer feira, a gente conversa muito com comerciantes, a gente acaba, a gente que é político, a gente conversa até com cachorro, minha esposa fala que eu dou bom dia ao cachorro, o cachorro nem te conhece, mas viu como é que ele vem pertinho de mim? É só chamar aquele velho. Então, a gente conversa com todo mundo, acaba cumprimentando todo mundo e a gente fala da importância dos eventos da cidade. Muitas pessoas falam ah, o prefeito fez evento, o prefeito, o evento, ele movimenta a economia de uma cidade. Às vezes, as pessoas, não é só o evento, e sim o dinheiro que circula dentro da cidade, as vagas de emprego que em cada evento vai gerando dentro da cidade, porque a montagem de palco, a barraca que se instala, é a pessoa que bota ali o produto para vender. Então, ela movimenta muito a economia. A importância desses eventos acontecendo na cidade, esse movimento, você falou da questão turística, tem pessoas que vêm para a cidade para assistir um show, por exemplo, do Léo Santana. Verdade. As pessoas não conheciam a cidade. E veio foi gente. E chegou ali e viu lá, pô, se a cidade está transformando, está bacana. Então, eu acho que é importante você ter os eventos, a retomada das festas na cidade, você movimentando a economia, a própria cidade vizinha, ela não tem rede hoteleira. A cidade vizinha não tem rede hoteleira. As pessoas, o empresário, quando vem para a cidade vizinha, ele se instala aqui nos hotéis de Itaboraí. A Petrobras está fazendo uma consulta para poder acomodar uns funcionários aqui na cidade de Itaboraí. olha só que interessante, vai movimentar alguns trabalhos em Maricá, mas vai acomodar os funcionários na cidade de Itaboraí. Então, a importância do prefeito estar fazendo esses investimentos, esses eventos, para poder movimentar a economia da cidade. Eu acho que o prefeito está de parabéns, com tudo que vem fazendo na frente da prefeitura. Com certeza, com certeza ele está de parabéns, com certeza as coisas estão acontecendo. mas vamos falar um pouco da secretaria de vocês, que são super interessantes, eu entendo que para a maioria das pessoas da cidade que estão antenando, ainda mais para jovens, então, que estão em busca do primeiro emprego, a secretaria de desenvolvimento e a secretaria de emprego e renda. Não sei se elas se completam, se intercalam. É porque eu trago a indústria, o Dinei, geralmente, ele serve com a mão de obra. Hoje, a secretaria de desenvolvimento está focada no Gaslub. A gente tem reuniões quinzenais junto à Petrobras e o grupo de trabalho, acompanhando a questão do Polo Gaslub, que vai ser um grande gerador de emprego, ainda não está gerando tanto emprego assim, mas a gente acredita que no futuro as pessoas podem se preparar porque vai ser um gerador de emprego, grandes empresas vão se instalar, além do Polo. Então, a gente vem trabalhando e acompanhando a questão das obras. Ainda tem aquele medo das indústrias se instalarem devido ao processo anterior. Então, ninguém quer investir nesse momento, está aguardando uma posição do presidente da República, uma posição da Petrobras, mas ela já está trabalhando, já está ali na construção. o que eles dizem que a operação começa em 2024, em julho de 2024, vamos aguardar para que isso aconteça. Tem também o Polo Industrial, onde a gente está buscando a legalização junto aos órgãos competentes do município, que a gente possa acomodar mais indústrias, como eu falei, a gente está botando um chamamento público na rua para acomodar mais indústrias. Aí eu vou falar para o Dinei, Dinei, vai vir uma indústria que vai gerar 100 vagas, aí o Dinei qualifica para a gente jogar para lá, entendeu? Então é um trabalho em conjunto das secretarias, não só a nossa, mas com as outras secretarias também. Eu acredito que até a administração de Laroli ela modificou o formato de se administrar ao município. Nós somos verdadeiramente uma engrenagem. Tudo que é feito é uma ação de governo, envolve uma, duas, três secretarias. Você pode reparar, um passeio ciclístico não envolve só a secretaria lá do nosso amigo Fabon, que é o esporte lazer. Envolve lá o Ferrarede, que é meio ambiente, envolve o motosecretário, envolve segurança. Todos se envolvem. Então, essa maneira de administrar, isso assim, até para mim, que já participei de outras administrações, poxa, realmente é encantador. Sabe, você se anima, você, ele, por que você não foi pedalar? você acaba se empolgando e indo, envolvendo, e você envolve a secretaria e envolve o trabalho. Você se preocupa com o evento do outro secretário. Não existe assim, parece que antes existia muita, 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 muita vaidade. É, muita vaidade. Se ficar com sua fatia, cuidado da minha fatia. Não. Hoje, a gente se preocupa e se envolve com cada setor da prefeitura. Hoje a prefeitura tem uma unidade. É verdadeira, é uma unidade e a verdadeira engrenagem que só funciona junto. Maravilha. E a gente consegue ter preservabilidade das vagas que vão vir para Itabor aí ou ainda é uma incógnita? Ou tem uma expectativa? Vai ser tantas vagas, tantas mil vagas que vai contratar, tantas pessoas que vai entrar, tem essa previsibilidade? É, fala assim, num número, assim, muito grande. Porém, é muito especulativo. não é você dizer quantidade de vagas, porque os contratos eles são entre a Petrobras, é algo fechado, entre a Petrobras e a empresa. Então, eles vão de acordo. Não contratos de uma vez só, não? Não contratos de uma vez só. Então, a empresa vai de acordo, sabe muito bem que a empresa ela quer gerar lucro. A empresa não surgiu para nada a não ser gerar lucro. A empresa vai ser boazinha. Então, a empresa vende do modelo capitalista, ela quer ter lucro. E ela vai fazer a sua programação dentro do que foi contratado com a Petrobras. Agora, é quem tem a empresa e a Petrobras. Especulo assim, 2 mil vagas, 2 mil e 500, outras falam em números maiores, mas, é só que eu sempre, até onde, quando nós entramos, a minha preocupação com relação à vaga é que sempre foi muito focado o gás dupe. Gás dupe. Com peste, gás dupe. Vocês esquecem quantidade de mercado que a gente tem em Itaboraí, esquece a quantidade de clínicas que tem em Itaboraí, esquece a quantidade de clínicas dentárias, a quantidade de lojas, de comércio, de oficina mecânica, de farmácia, vão esquecendo. Todos eles empregam, Todos eles empregam, que geram, talvez, tanto quanto o próprio gás dupe. É claro que agora é um momento, vai entrar uma quantidade em bloco, dentro do emprego, dentro do gás dupe. Mas fora esse momento, eles empregam, saem empregando todo mês como mercado de trabalho normal aqui, aqui fora, ele emprega. Sim, e tem também que o gás dupe engrenando, vai chegar muito mais empresas também dentro da cidade. Gera uma série de outras coisas que é uma, de terceiro, o terceiro setor ele começa a funcionar muito mais. Uma coisa por trás é, você vende, desde a moça que pode vender um docinho a mais na rua, quentinha, mercado, o mercado movimenta, o mercado, uma série de pessoas a mais fazendo compra, então, ele tem que ter mais servidor, mais funcionário, mais, é uma geração em bloco. Sim, e além das empresas, você trabalha em renda, sua secretaria, tem incentivo para empreendedores, microempreendedores, microempreendedores também. A gente tem esse trabalho também que é paralelo, que a gente tem esse bloco maior que o SING faz, mas a gente é envolvido também na área do MEI, em parceria também com a secretaria de fazenda, que hoje está a parte do retirado da meia, do microempreendedor. então, a gente faz essa parceria, a gente tem a parte do, a gente tenta orientar o pequeno, quem está querendo começar, a forma de se legalizar, volto a te dizer, ele se capacita, se forma, mas ele também tem que saber como é que se comporta o empresário. Com certeza. Ele começa ali no MEI, se legaliza, ele vai crescendo. Se preparando para crescer. Exatamente. O próprio governo federal ele facilita algumas linhas de crédito para quem está escrito no lei, para quem está. Nós temos no Estado também e temos no governo federal. A gente tem essas linhas de crédito especiais. E, na verdade, muita gente até não sabe, mas é em qualquer banco, tá? É, em qualquer banco. Tanto em Itaú, tanto no Bradesco, tanto no Banco Brasil, acho que eu nunca juiz acho que é só o Banco Federal. Eu acho que você vai ser o cara mais solicitado depois dessa entrevista aqui. Olha, quem quiser começar a empreender aí no município, eu coordinei linha de crédito. Aqui já tem de empreendedor. É, procurando. O próprio Estado tem. E a tua secretaria orienta as pessoas, se elas tiveram interesse? A gente orienta todo mundo. Pô, bacana. A gente tem pessoal preparado, dá para poder fazer isso. Levou um tempinho para preparar, mas conseguimos. Olha, pastor, pode levar lá para os membros da igreja lá. Quem quer começar. começar a empreender aí procurar edirei na secretaria. E tem muito, né? Exatamente. E a gente está começando a fazer alguns cursos nessas áreas também. Estou aqui procurando, alguém mandou para mim agora há pouco, que o próprio Estado também está lançando um curso nessa área de capacitação. Deixa eu ver se é o Celso que mandou para mim. De capacitação nessa área de cerâmica. Entendeu? Então, você vê, quem trabalha com artesanato, que eu acabei de receber, alguém mandou aqui para mim, que quer transformar a sua habilidade no negócio próprio. O próprio Sebrae, que a gente tem uma parceria com o Sebrae também. O Sebrae está tendo uma solução, que são cursos na área de empreendedorismo, processo, design do produto, comunicação, marco digital, tendência, finanças. Eles tentam preparar a pessoa para o mercado de trabalho grande. Com certeza. Entendeu? Claro que o bom é sempre começar com o ninho, com o pé no chão. E a gente tem gente capacitada para ajudar. E qualquer um pode procurar o cine? Ou tem idade específica do jovem? É, lá, o mercado a gente já abre a partir de 14 anos. Porque a gente tem, às vezes, com as parcerias que é o jovem aprendiz. O jovem aprendiz. Então, o pessoal quer se ser... E é importante ter o cadastro lá no Cine. É importante. Eu não tenho outra forma. Eu tenho que cadastrar. Tem que ir lá para fazer o cadastro. A gente usa um sistema que é do próprio Ministério do Trabalho. Então, eu tenho que ter o cadastro da pessoa. Ah, eu não tenho o PIG. A gente vai lá e orienta a fazer através do NIS dela. Eu não tenho carteira de ensinar a fazer a carteira digital. Carteira de trabalho digital. É só reclamar. Foi uma determinação do governo federal. Não existe mais carteira física. Agora tudo... Uma dúvida agora minha, na época que eu estava no mandato, se te conseguia tirar a carteira de trabalho dentro da Secretaria de Trabalho, ainda consegue ou não? É, infelizmente... Vou te falar até pessoalmente, minha opinião própria. Infelizmente, acabou-se com a carteira física. Sim. Mas a digital, ou só num órgão do Ministério do Trabalho? Não, você faz até em casa. A digital agora é direto? A digital baixou no celular. Poxa, bacana. Pena que nem todo mundo tem condições de ter um celular. Verdade. Nem todo o trabalho adopcionalmente, que ele mais humilde tem a condição de ter celular. É claro que ele pode usar o telefone de um filho, de uma filha, de um terceiro. Mas, é lamentável, né? Pedir orientação para alguém. Somente digital. A carteira hoje é somente digital? Somente digital. Só aí um recado para os nossos parlamentares, deputados federais, estaduais, que lancem leis que possam, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, abrir a oportunidade de ter uma carteira física. Eu tive algumas pessoas, a gente atendiu algumas pessoas, por exemplo, do Centro Pop, aqui do nosso município, do nosso amigo Marco Araújo, do desenvolvimento social. Sim. São pessoas que vêm, provenientes da rua. Ela não tem condição de ter um pedaço celular. Não tem. Tem uma carteira digital, ela não consegue apresentar para ele. Eu tenho minha carteira de trabalho até hoje, do meu primeiro emprego. Do meu primeiro emprego, que eu trabalhei no banco com 16 anos. Eu só tenho aquela assinatura na carteira, não tenho outra assinatura. Eu só trabalhei de carteira assinada durante quatro anos. Caramba. Empresário desde... Mas eu contribuo no INSS lá desde 16 anos. Desde 16 anos. Hoje eu já teria idade para me aposentar, mas mudaram. A gente fica na situação que eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou prestar o meu celular para a pessoa. Bacana. Mas o dia que ela precisar, eu vou ter que acompanhar. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho outra opção. Tem que ter essa opção física também. Eu entendo, o modelo evoluiu, o digital, bacana, mas faz como para que uma pessoa cubra o seu digital. Eu acho que a gente precisaria de um tempinho a mais para essa transição ocorrer. com certeza, com certeza. E está aí para todo mundo, está aí para todo mundo. Isso que o Marcelo falou é válido. Tem que ter a opção para você ter a sua carteira de trabalho na tua mão também. Ainda tem, eu tenho a minha também. Eu trabalhei aqui em Itaboraí, trabalhei um tempo na área naval até acabarem com a Petrobras. Quando acabou a Petrobras, a gente teve que se reinventar e hoje a gente está no meio de comunicação. Somos empreendedores também, ajudando empreendedores aqui da nossa cidade a ganhar visibilidade, a ter crescimento de alguma forma. A gente tem a nossa página que é o Achei Itaboraí, onde a gente faz parceria com várias empresas. tem várias empresas aqui de dentro da nossa cidade, pessoas que empregam, mas não só grandes empresas, mas pequenas, médias, microempresas que estão aqui em parceria com a gente, ajudando o nosso trabalho, a gente dando um pouco de visibilidade, eles ajudando a gente no nosso crescimento também. E essa parceria é muito importante para crescimento de todos. E o trabalho da prefeitura, de todo o grupo da prefeitura, é importante, porque quando a cidade cresce, todo mundo cresce, né? É verdade. Todo mundo cresce. E vocês falaram que foram convidados pelo nosso prefeito, Marcelo de Larola, que está participando. A gente, a experiência comprovada de vocês é muito grande, vocês são merecedores de estarem no cargo de vocês, mas como vocês conheceram o Marcelo, como vocês manteram essa identidade, você já falou um pouco, que trabalhou com o Marcelo, como deputado federal, vocês foram deputados juntos, participaram de várias pastas juntos, mas como é a relação de vocês? Eu conheci Marcelo antes dele ser deputado, na verdade, ele era candidato a prefeito em Maricá. Conheci ele lá como candidato, depois eu estive com ele em Brasília, nós ficamos lá mais ou menos seis anos, no mandato de deputado, nós participamos de várias comissões juntos, vários processos que a gente trabalhou junto em Brasília, vários projetos que a gente trabalhou junto em Brasília, e o Marcelo sempre lutando aqui pela região, sempre buscando o crescimento aqui da região, sempre em trabalho em prol do estado do Rio, em prol do nosso país, e ali criou uma relação, porque você acaba passando mais tempo da sua vida no plenário, que a gente trabalhava lá, para quem pensa que deputado não trabalha, lá em Brasília se trabalha muito, a gente tinha a sessão de até quatro horas da manhã, e você acaba convivendo, que está longe da família, ficava ficando três, quatro dias em Brasília, longe da família e com os amigos, e criou um vínculo ali, uma amizade, até surgiu o convite de eu estar participando aqui com ele na prefeitura. E é bom trabalhar com o Marcelo, o Marcelo dá liberdade para a gente trabalhar, uma pessoa que está sempre envolvida ali no dia a dia da prefeitura, e isso facilita para que a gente possa exercer a nossa função e o nosso trabalho na cidade. Com certeza, você falou que o projeto foi o fundamental para você aceitar o convite, o projeto de transformação. É isso aí. É um dos eslogos da nossa prefeitura, a questão da transformação. E você, Dineio? É, eu conheço há um tempinho, se não me engano, em 2002, acho que ele ainda estava na faculdade, fazendo faculdade de odonto, ainda. Posso falar, porque o Marcelo ficou olhando aqui dizendo que eu sou velho. Porque você é vivido, rapaz, não é velho? Eu sou vivido, o cara que é bem vivido, ele tem muitas histórias. Eu lembro muitos detalhes. É porque o cidadão tem que ter história, você tem história. O que é um homem sem história? Conhecendo ele, naquela época, a gente sempre acompanhava ele, Maricá, eu aqui, acompanhei quando ele veio deputado, acompanhei, assim, não pude ajudar, porque a gente tinha outro compromisso aqui, mas acompanhava a história política dele. Quando ele veio candidato a vice... Estou pipa junto? Não, não chegamos não, chegou não estudava, acompanhava algumas coisas da vida dele, sempre de longe, mas gostava, sempre foi uma pessoa muito bacana, me dei bem com ele, e a gente, acompanhava a carreira política dele, não tivemos a oportunidade de estar junto, mas você deseja sempre o melhor, pessoas boas, a gente quer que as pessoas estejam no meio político para poder tirar quem não é muito bom desse meio. e depois acompanhei quando ele foi vice do Romário, governo do estado, também quando ele entrou, quando ele perdeu, para deputado, então aí depois ele surge aqui, convida, surge aqui, tá bom aí, vai do que vem, vem candidato a prefeito, você participou de toda a campanha? Você participou de toda a campanha? Desde antes do início, a gente estava aqui, a gente brincava na Casa Branca. Você era dos caras que o pessoal chamava, pô, tá trazendo forasteiro? É, eu era aquele cara que o pessoal falou de fora, poxa, fazendo cara de fora, não, cara, ele tem, eu sempre gostei de, fazer uma amazes, minha, com relação à política, e foi deixado um vácuo aqui no município, decorrente de administrações anteriores, e ele ficou sendo a figura perfeita. Sabe aquela, quando a gente fala, você fala do cavalo, então, a pessoa certa, no lugar certo, no horário certo, entendeu? Acho que, por isso que a gente sempre fala que Deus enviou ele pra cá, porque, ele, foi o momento, aquele momento tinha, se a gente precisava, a cidade estava precisando, né? Estava precisando, estava precisando, independente se ele fosse de fora, estrangeiro, o que fosse, precisava daquele, e Marcelo ocupou perfeitamente aquele local, essa posição. E foi, não foi fácil, tá? Foi uma luta, porque, chegou aqui, a gente estava, tinha, foi antes, não tinha nem meio por cento de deprovação, ninguém sabia quem era Marcelo, né? A gente tinha que começar a fazer esse trabalho de divulgação, divulgação, foi um ano bem árduo, né? De campanha. Foi muito trabalho, né? Foi muito trabalho. A cada crescimento, era realmente uma, contamos no caminho certo. Aí, parecia pouquinho, né? que a gente chegou aqui, o prefeito atual já tinha, não tinha outro candidato que já tinha trinta por cento, trinta e três, a gente não... Aqui já tinha os seus favoritos, né? Ah, tinha os favoritos com trinta por cento, a gente com um por cento. Chegando, passamos de um, passamos de dois, e chegamos a quatro. Vamos embora, a gente vai, saindo dessa inércia e conseguimos, graças a Deus, um ano bem, bem árduo. A cidade, a cidade, acho que ela apostou. É, não, reconheceu... Ela apostou nele. Reconheceu que ele é uma pessoa que... Marcelo tem esse dom de mostrar pra gente o coração dele, entendeu? Você chega perto dele, você consegue saber que é uma pessoa de coração. Com certeza. Ele é sensacional. Eu quero aproveitar o espaço pra agradecer nossos patrocinadores, diretor, e pessoal que tem ajudado a gente a cada dia aqui, e um deles é o estúdio AJ8, ao qual nós estamos. Esse aqui é o estúdio de podcast, vocês chegaram a ver o estúdio musical ali, o Dinei que tava procurando um baixo, um contrabaixo pra tocar lá embaixo. Uma belíssima estrutura, tá? Parabéns aí, uma belíssima estrutura. E as portas estão abertas, precisar fazer uma gravação, e a gente não sabe que tem um lugar profissional preparado dentro da nossa cidade. Hoje, na política também é muito importante você ter uma estrutura de mídia profissional pra estar gravando os recados que tem que ser dados, pra estar fazendo algumas lives. E toda essa estrutura aqui do estúdio AJ8 é sensacional. Aqui as bandas podem vir fazer os seus ensaios, as pessoas vêm gravar seus videoclipes, gravar suas músicas. Então, o pessoal que tem esse sonho de estar fazendo a sua gravação, você pode procurar o estúdio AJ8. Também, eles montam som, iluminação, pra eventos também, pra show, pra tudo que precisa. Eles têm toda uma estrutura, não só aqui no estúdio, mas também externa, pra estar atendendo todo mundo. Também queria agradecer o Recanto do Café. Padre, ele mandou um lanche pra gente ali depois, quando a gente encerrar aqui. Daqui a pouquinho, já estamos quase encerrando já. Antes de encerrar aqui, a gente vai comer as guloseimas ali do Recanto do Café, padaria e restaurante aqui na rua, aqui na rua Fagundes Varela. Restaurante também sensacional e eles são fundamentais aqui pra gente. E vários outros, Autoescola Nino, tem vários patrocinadores de vários segmentos, tá passando aí na nossa TV. Então, anota aí o telefone de cada um. Tem nutricionista, tem restaurante, tem psicólogo, tem clínicas dentárias, tem clínicas de fisioterapia. mais patrocinador do que o time do Botafogo, hein? Verdade, verdade. E o Botafogo tá liderando o campeonato, hein? A academia da mulher, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Vai? Vai não, vai entrar no futebol agora? Como é que é? Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Hoje tem jogo aí, hoje tem. Hoje tem. Meu Fluminense, a pipa subiu, já caiu, já tá. Esse Fluminense, eu como um bom flamenguista, eu falo que o Fluminense é um time bom. É igual golfinho. Todo mundo gosta. Ele sobe, faz uma garacinha, e desce de novo. É direito? Virei tricolor, direito? Não, rapaz, você vai rir, mas... Não tem time. Não tem time. Nunca foi dar um futebol, na minha praia. Tem vaga lá na torcida do Flamengo. Não, mas eu... Se quiser torcista, já fui no Flamengo. E o prefeito é Flamengo, aproveita pra fazer a declaração hoje do jogo, pra ficar bem, entendeu? Mas também ele vai depois, quando o garoto já torci pro Vasco, e o amigo, vamos pro Vasco. Tô todos pra qualquer um. Eu disse assim, o meu primeiro torcedor que eu fiz. Você gosta de vôlei, de basquete? Minha vaga era de vôlei mesmo. Minha vaga era essa. Se eu for falar, você vai rir de novo, porque eu sou velho. Foi a última vez que eu fui no Maracanã. Gol de cocada. Pô, você foi aquele jogo? Eu fui, o pessoal riu pra caramba. Eu ia com a minha mãe, minha mãe era chefe de torcida. Eu fui pra lá, aí o pessoal pulando, meu objetivo era bagunça. Foi pular, pular, pular. Sabiano, a gente quer o gol, né? Eu quero saber. Pô, tô cansado, gente. Quando falou que era da cocada, tu pediu um pro pé de gol pra mim também. O cara, o cara, eu saí daqui, eu saí pra lá, acho que eu matei a aula de contabilidade, fui pra lá. Quando eu sentei, pô, o cara substituí, né, 46, segundo tempo, fez a substituição a Porsche. Quando eu sentei, pô, gente, fala pro flamenguista, tu lembra essa história do cocada? Pô, eu lembro que o pessoal ficou chateado, né? Tu lembra de outra. Rapaz, mas eu vou fazer o que? Tu lembra do gol do pé de convite? Não, cara, eu não fui, eu não ia jogo, não, eu fui, eu embarquei aqui, até o Luiz Fernando, que me botou numa Kombi aqui, eu entrei na Kombi, eu fui daqui no Maracanã, na Kombi, um aperto incrível, mais de 20 numa Kombi só. Aí, quando eu sentei, teve o gol, eu falei assim, e agora? Porque eu não vi. Fizeram, eu vim aqui torcer, só no dia seguinte, no Globo Esporte, fazer o gol, como foi. Não tinha replay, né? Não tinha replay, já, que eu não quero saber, eu gosto de futebol, não é a minha praia, não. Eu gosto muito, eu gosto muito. O pessoal tá falando aqui, a padaria é top, a padaria Recanto do Café é top, com certeza, gente, é top. Parabéns pelo secretário, parabéns para o pastor Alexandre, obrigado, gente. É, tão falando do Cocada, com certeza, do fundo do barulho. Tá vendo, Dino? Tá vendo? Se falasse do Pé de Corrido, era mais recente. Eu não lembro, não é uma campanha de futebol, Bruno. Só lembro da época que ele era vascaíno, né? Só fui naquele jogo, nunca mais fui num jogo de futebol. Vascaíno é assim mesmo, tá? Não, mas eu... Vascaíno é assim mesmo. Se começar a ganhar, eles falam, não, eu sou Vasco. Tá vendo? Eu levei minha esposa depois da reforma, foi pra Flu, levei, levei pra... Eu tenho muito amigo vascaíno que hoje não quer saber de futebol. Que ainda tava... Não quer saber de futebol, não. É, eu fiquei sabendo. É, eu fiquei sabendo. Eu não quero saber, não. O emblema dele, não é mais uma caravela, não. Não, submarino, agora. Olha o que afundou. Tá aí, né? Mas o... Já tá batendo na porta pra pensar bem, irmão. Mas eu levei, pô, quando esse tal de... Jesus era técnico, né? Pô, que time... Ele foi um time enjoado. Timarço, Timarço. O cara mudou quatro e continuou o mesmo ritmo de jogo, cara. Eu... Eu também minha esposa pra ir pra assistir. Eu gosto, eu já joguei futebol, eu gosto, eu discuto com a televisão, minha esposa mandou falar mais alto que eles não tão me ouvindo. Mas é... Cara, o Fluminense hoje tá ruim, mas deu muita pancada no Fluminense. O Fluminense é bom, o Fluminense é um time bom. Gente, maravilhoso. A gente vai conversando, o tempo que tá passando já tamo uma hora e meia aqui. Já tamo uma hora e meia batendo esse papo aqui, tá excelente. As pessoas não param de interagir. Quero agradecer a cada um de vocês. Gente, compartilha. Compartilha essa live aí no Facebook, se inscreva no canal, você que vai assistir pelo YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Hoje vocês estão presentes no Instagram também, né? Sim. Quais são as redes sociais de vocês? O meu é o deputado Marcelo Matos, deputado Marcelo Matos. Isso. Instagram. Segue aí, gente, deputado Marcelo Matos e... E o meu você vai ter que botar bastante coisa. Uma hora você pode botar eu, Dinei, com denudo, vai botar Dinei Oliveira, mas segue também, ó, o cine.itaboraí, que... O Instagram do cine tá bem legal. A gente coloca muito ali algumas vagas de empregos que a gente tem. As vagas que estão aparecendo sempre tá ali no cine ali. Sempre tá tendo algumas vagas de empregos. O Instagram do cine tá dando uma olhada e vê que... Tá bem informativo, tá bem informativo. E a importância de você estar cadastrado lá, né? Que aparece a vaga, seu cadastro não tá lá. Você recebe o contato? Oi? Recebe o contato? Recebo. O cadastro do cine é só presencial? Presencial. Ele tem que ser presencial. Tem que ser presencial lá, né? Tem uma pergunta aqui. É... Os cine se comunicam? Sim. Né? Itaboraí, Itambuá, Rio Bonito. É, o que acontece? Deixa eu tentar... Se as pessoas vão conseguir entender como é o sistema cine. Né? O nosso cine, graças a Deus, né? O nosso cine, ele é considerado o cine municipal, que é a nossa ligação direto com Brasília. Só existe... No estado do Rio só existem quatro. Rio, São João de Milití, Belfort Rocha e Itaboraí. Só esses quatro cines são ligação... Tenta assim, ligação direta com o Ministério. Os outros cines, eles são estaduais, né? Então, por exemplo, Maricá, ele faz a ligação com Secretaria de Estado e Secretaria de Estado, Ministério. Entendi. nosso graças a Deus. É um sonho de todo município, de todo secretário. Tiro uma dúvida minha, que pode ser dúvida também dos nossos ouvintes. Todas as vagas do Estado, elas são jogadas para todos os cines? Todos os cines. Se você procurar sua vaga de emprego, ele vai ter. Você vai conseguir enxergar a sua vaga de emprego onde você mora, em uma carreira. Porque o sistema, ele é um só. Entendeu? Então... Quando a gente tem aquele aplicativo do Cine, aquilo ali a gente sempre tem que estar olhando? É, sempre tem que estar olhando, porque ele... Se ele não vai mandar mensagem... Porque com certeza, quando você fez o cadastro, você ganhou um QR Code. Esse QR Code é único. É ligado somente a você. Entendeu? Então, a partir dali, você consegue visualizar sempre a sua vaga de emprego. Porque se aparecer uma vaga, você não está vendo ali... Não, do perfil que você cadastrou. Não adianta eu ser enfermeiro e eu procurar a vaga de motorista de caminhão. Eu não vou conseguir achar. Vai ser o que você cadastrou. O perfil que você cadastrou. E pode se cadastrar em mais de uma função? Pode. Pode. E por isso que a gente tem que ser presencial, porque a pessoa tem que comprovar. A gente não ama. A própria, quando você chega para fazer o cadastro, a gente puxa pela carteira de trabalho. Mas pode... Eu estou tirando aqui dúvidas. É um dúvidas. Pode ser... Você falou que qualifica as pessoas diante da informação que tem na carteira de trabalho ou pode ser através de um currículo? Não. Ela precisa comprovar com o diploma. Não, você fala o quê? O cadastro. Por exemplo, o meu currículo. Eu tenho o meu currículo lá de funções que eu já exerci até hoje. Eu tenho que, para cadastrar, eu tenho que comprovar através da minha carteira de trabalho de diploma ou pode ser só através do currículo. Por exemplo, se você quiser cadastrar a sua faculdade de administração, eu preciso do seu currículo. Não posso simplesmente chegar lá e dizer, eu sou formado em administração. Eu sou formado, não tem nem a certa certa séria. Eu tenho que fazer comprovante do que ela fez. Eu tenho que fazer comprovante, é. É claro que existe... Hoje, até no mundo hoje, existem habilidades que você não precisa comprovar. Você tem habilidade, eu tenho inglês fluente, eu posso colocar. Eu não preciso chegar aqui, ah, eu tenho meu curso de inglês. E eu consigo ficar alterando o meu cadastro? Você consegue alterar. Não consegue alterar muito, por quê? Você consegue acrescentar, por quê? Ele é baseado num sistema que... Está prévio. Então, a minha primeiro, meu primeiro trabalho, que foi na Beutec, se eu não me engano, de implementos agrícolas, ela vai estar fixa lá. Entendeu? Eu fui almoxar isso. Você perguntava, quantos anos tem isso? A Beutec faliu há mais de 20 anos. Não, é porque a minha empresa já falou há mais de 20 anos. Realmente, não sei. Eu tenho que parar de falar disso no ano passado. Meu técnico, eu nunca ouvi falar disso. Eu sou mais velho que você é, Dizem. Eu sou apaixonado pelos carros que tinham táxi aqui em Taborei, que eram os Aero-Iris. Aero-Iris. Na época de táxi, Aero-Iris. Aero-Iris, tá. Eles estacionavam ali na descida, não tem que ir a pastelaria? Tu trabalhou na obra da igreja? Do convento. Do convento. Do convento. São uma aventura. Mas o cinema é interessante demais. E uma coisa que a gente fica com dúvida também, por exemplo, se eu tenho minha formação, sou mecânico, sou encanador, sou alguma coisa, sou pintor. Mas chega uma hora que qualquer coisa que aparecer, a gente pega. E como é que a gente... O maior pedido de vagas é isso. Qualquer coisa não tem vaga. É o maior pedido de vaga. Tem uma aba lá, qualquer coisa? Não tem. Não abrimos ainda. Essa vaga, qualquer coisa é... A gente entende, a necessidade é muito grande. É muito mais do que... Eu estive vendo esses dias a quantidade de formandos, de... Formandos de medicina. Não, perdão. Formandos de enfermagem do Brasil. 56 mil. A quantidade de vagas do Brasil, 3.600. Disponível. Em um ano formou 56 mil e só tinha 3.600 vagas disponíveis. Não tem como absorver. Não tem. Tem umas questões também. Meu filho agora fez o Enem, no ano passado. Ele fez o Enem e ele fez para a ciência da computação. Total de vagas, onde ele fez 50 e poucas vagas. Isso é ridículo. A quantidade de gente que tentou a vaga. É verdade. Entendeu? Eu acho que o governo federal tem que investir mais em universidades. Tem que criar, tem que ser uma prioridade de governo. Criar mais a questão da educação, melhorar o ensino público. E criar mais universidades para dar mais oportunidade para as pessoas se formarem. Porque nem todos podem pagar uma universidade, uma faculdade, que é um absurdo. Então, a criação de mais vagas, eu acho que isso cabe ao governo federal priorizar essa questão, de dar mais oportunidade para as pessoas estudarem. Eu apostaria até um pouco mais nessa parte online, vamos dizer assim, que a gente... Você ensina a distância, né? A distância cresceu. Acho que depois da pandemia, acho que cresceu muito. Eu acho que é importante esse tipo de área. Porque eu já fiz até... Terminei mais uma faculdade agora. Mas é importante, porque se tivesse, eu ter que ir para o Rio, Niterói, outra faculdade fazia, não tem mais como... A logística... A logística, eu não queria... A gente vê aí os jovens pegando ônibus para Niterói... E graças, eu... Rapaz, uma coisa que eu... Eu não sou da cidade, né? Eu sou... Eu moro fora da cidade, mas tem coisas que a gente tem que... Eu tenho que falar, porque eu... Tipo assim, eu gosto de falar as coisas que acontecem para as pessoas ficarem sabendo, que muitas pessoas não sabem. Eu trabalhei em Guapimirim também, junto ao prefeito lá durante um período. E... Às vezes as pessoas não valorizam o que tem dentro da sua cidade. Isso acontece muito aqui em... Porque se você faz com que eu possa colocar o meu filho para estudar lá em Niterói, e dar um transporte de qualidade, que pegue ele de manhã, e ele volte à tarde, quando a faculdade é integral, que ele volte para a cidade com segurança, isso não tem preço. Poucos pais valorizam isso. Eu já tive uma conversa, não aqui na cidade, mas quando eu trabalhava em Guapimirim com o prefeito, eu falei isso para um pai, que ele veio criticar o trabalho, eu falei, o seu filho, se eu não me engano, está indo para a faculdade no ônibus municipal, que leva o seu filho. Você teria condições de pagar para ele estudar lá? Ele falou não. Ele falou que não teria condições de pagar. Porque quanto custa uma passagem daqui para Niterói? Isso está mais de 10 reais. Está mais de 10 reais. Está mais de 10 reais. Passou de 10. Aí você coloca aí, 20 reais por dia. Certo? Aí você coloca 22 dias. Quanto isso vai pesar no orçamento de uma família que o filho passou no Enem? Quanto custa isso? Isso não tem preço. Então, o prefeito está de parabéns em manter essa questão do ônibus universitário dentro da cidade. Então, eu quero que mais uma vez... Você vai falar, pô, está puxando o saco do prefeito. Não, mas a gente... A gente até ampliou. A gente até ampliou. A faculdade é federal, é estadual... Mas o que gasta... Mas o que gasta... Não dá para pagar. Não consegue pagar. Tem que comer. Não pode passar de 5. Então, é um custo muito alto. Então, eu quero aqui para as pessoas valorizarem essa questão que poucos enxergam. O dia que perde, aí fala. Aí fala. Poxa, acabou com o ônibus, acabou. Mas hoje tem que falar e parabenizar. Ah, prefeito, parabéns aí pelo ônibus universitário que o meu filho pega todo dia com segurança. É verdade. Vai enfrentar um BRT? Pô, que quantidade de assalto que a gente está tendo aqui nos ônibus. E o ônibus, na BRT. Entendeu? Então, parabéns aí mais uma vez ao prefeito. Eu abri umas perguntas no WhatsApp também. O pessoal está mandando um monte de perguntas que não tem nada a ver com a pasta de vocês. Não sei se você se preocupa, informa. Mas bota aí, de repente a gente consegue até responder. O Dinei é o cara que responde tudo. O que é interessante é que vai ter oportunidade para os jovens. Porque quando a gente chega, só tem vaga para quem tem experiência. A oportunidade de primeiro emprego. Às vezes a pessoa é qualificada e chega na hora... Não foi testado ainda, né? Não, tem que ter dois anos de experiência. Qualificado, mas não foi testado, né? Isso, eu volto a dizer, essa é uma exigência do mercado. Eu entendo essa posição. Eu também já estive nessa posição. Na Comperge é muito isso. A ajudante precisa de dois anos na área para... Porque é padrão, padrão... Da Petrobras. Da Petrobras, né? Às vezes a pessoa diz, ah, eu quero a Comperge. Ele falou assim, você consegue entender que você está trabalhando em uma das maiores empresas do mundo, que é a Petrobras? Ela não é simplesmente qualquer empresa. Ah, que é a toa. Ela segue um padrão, entendeu? Então, a gente também tem que... A gente respeita isso. Eu cito um exemplo bem, 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 bem caseiro. Meu filho, uma hora ele vai para um... Eu tenho que botar ele no colégio, eu tenho que botar ele num carro escolar, num ônibus escolar. Eu tenho duas opções, uma de Kombi. Um, o cara que tirou a carteira há três meses, ou que ele tem que tirou a carteira há 20 anos. Você vai botar seu filho em qual das duas Kombi? No cara que tem mais diferença. A gente entende, eu entendo, é isso assim, quando começa uma discussão, a gente entende. Porque a empresa também vai escolher quem tem mais experiência. Esse momento da obra que está tendo agora na Petrobras, já é uma obra em andamento. Não estão partindo do zero, não estão começando um alicerce. É uma obra que está em andamento. Saiu uma empresa, está entrando outra. Então, ela tem que ter profissionais que já tenham entendimento para poder dar seguimento à obra. Caso contrário, eles não conseguem realizar a etapa da obra. Então, não estou defendendo a empresa, mas eu entendo esse comportamento do mercado. Por outro lado, a gente também tem preocupado muito... Hoje, você está abrindo uma parceria legal com o CEE, que dá oportunidade de estágio. Estágio e jovem aprendiz. Para quem realmente não tem experiência. Porque a gente também entende que precisa-se ter a experiência. Você se forma hoje e você fica... Olha, eu não sei lá, porque na faculdade a gente não aprende o real, não aprende o dia a dia. Então, a gente precisa dar oportunidade para esses jovens obter a experiência. Eu até sempre tenho procurado o nosso procurador, que a gente está... O nosso prefeito entendeu que a gente também pode absorver estagiários na prefeitura, em diversos outros setores. Então, eu sonho que... É um trâmite que tem que ser seguido. Também gera custo. Então, a gente está sendo bem estudado e bem formatado para que isso aconteça. Mas eu acredito que vai acontecer. Eu sou uma das pessoas... Já está pronto o processo? Já está o processo? Como é que está o andamento? Porque a gente entende que há necessidade de vários engenheiros, advogados, de poder ter um início de experiência. No próprio hospital, não é? No próprio hospital. Hoje, a gente vai conseguir absorver muita gente no hospital. Entendeu? É uma área que absorve muito a área do desenvolvimento social. Pô, quantos assistentes sociais têm serviço público? O pessoal precisa, absorve uma mão de obra muito legal e que eles precisam começar a desenvolver. Ali é um super aprendizado, né? Aprende na barra. Então, a gente está preocupado com isso. A gente tem essa visão. Só que, infelizmente, vou te dizer, isso não existia. Isso está sendo tudo. A gente está tentando formatar isso tudo. Só tem dois anos. Volta a dizer, eu só tenho dois anos. Eu sei, mas a gente não tem jeito. A gente é cobrado. É, vai o fazendo, né? Não tem ninguém de braço cruzado. Só que a parte burocrática, ela demora muito. Eu já vi da iniciativa privada, é muito mais fácil. Quer fazer, você faz. Quebrou um cadeado. Vai ali e compra o cadeado. Médio Amor, faz isso na prefeitura, sem licitar. Não dá. Quanto tempo leva a licitação para licitar um cadeado? É, muito, muito. Aí a porta vai ficar, o portão vai ficar sem cadeado. Entendeu? Então, é tudo mais complexo. Não é simplesmente assim, ah, simplesmente. Não é simplesmente assim. Então, a gente tem essa preocupação. A gente tem se envolvido, se dedicado. Entendeu? Dia a dia, noite. Quando está aqui, tem outros setores que não param. Estudo, tem gente, você pode ligar 10 horas da noite, você está falando com o secretário outro que está dedicado, tentando resolver aquele problema, tentando achar uma solução que não venha nos prejudicá-lo na frente. Existem soluções, mas que a gente faça, tentando fazer o correto, como ele sempre fala, nosso prefeito quer que a gente faça e faça bem feito. Isso é padrão. Com certeza. A gente estava falando aqui das faculdades, da importância do estudo. E perguntaram aqui, vocês têm conhecimento se vai vir em faculdade estadual ou federal aqui para dentro da nossa cidade. Sei que não é a área de vocês, mas... É, na verdade, eu estou falando demais da... Educação, não é? Eu gosto, né? Eu gosto disso. Educação. Na verdade, nós já temos aqui, já foi em novembro do ano passado, já se inaugurou, o IFE, o Instituto Federal Fluminense. Pô, uma estrutura maravilhosa, maravilhosa mesmo. E, claro que as coisas estão começando, não é assim também. A derba do governo federal é pequena para eles, mas eles estão fazendo o que pode. Já tem alguns cursos na área, já tem o laboratório de química montado, já tem o laboratório de informática montado, já está tendo o curso na área de laboratório. Eles fazem também, só para lembrar do IFE, essa parte de empreendedorismo. Também trabalha muito o Instituto, ele trabalha muito essa área. E lançou até, semana passada, depois que a gente passou o contato do pessoal ali, que é importante, eles escolheram alguns empresários, pequenos empresários em Itaboraí, que eles dão assessoria de marketing e acompanhamento para as pessoas poderem crescer. Então, é algo assim, até diferenciado do nosso município. E espero que no futuro ele se torne um polo na área de energia solar. Mas tem coisa boa para acontecer. A gente não pode adiantar, mas tem coisas boas que estão vindo para a cidade ainda. Tem muita coisa para acontecer. Com certeza. Pessoal, isso aqui também não é da área de vocês. O vermelhinho está vendo? Vermelhinho ou laranjinha? Vai chegar na cidade? Laranjinha. Agora é laranjinha. É, laranjinha. Com certeza vai chegar. O processo de licitação é um pouco lento. É um pouco lento, mas está com o processo, já foi analisado, já foi feito estudo, está no processo licitatório e dentro de em breve as pessoas vão estar aí com laranjinha. Está com laranjinha rodando dentro da nossa cidade. Gente, é muita coisa, muita gente comentando. O pessoal está participando demais. O pessoal comentou aqui, achei alguém que é como eu, torce para qualquer time. Não, é diferente, não torce. Ele se não liga para futebol, não é igual. Ele não torce. Qual o jogo que você vai assistir hoje? Tem jogo hoje? Aí. Não, pô, eu vou chegar lá no começo. Vê o do Vasco, vê o do Vasco. Então, está precisando de torcedor, está precisando, o Vasco precisa. Pô, mas aí você... Vê o do Vasco, estou na forada danada. Vê logo no Vasco. Tem pessoa que vai que fica na churrasqueira. Não estou preocupado com quem é aniversário antes. Você quer comer o churrasco, né? Você quer comer o churrasco, né? Está certo. Tem que comer o churrasco mesmo. Então, gente, a gente já está caminhando para o nosso final. A gente já vai encerrar já 10 para as 5, já. É igual jogo bom, rapaz. Com certeza. Passa rápido. Quando bate-papo é bom, é muito importante. Falando sobre política, ano que vem é ano político, fundamental. Para mim, vai ser uma das eleições mais importantes que a cidade de Itaboraí já teve. E como vocês observam o ano que vem, a política para o ano que vem, que vai ser a escolha ou da renovação do prefeito atual ou um novo prefeito. Como é que vocês observam isso? Eu vejo como uma continuidade, né? Então, a questão... Eu acho que a política, cada eleição é diferente. Uma eleição é diferente da outra. Não existe eleição igual. O prefeito vem fazendo um bom trabalho. Isso aí é baseado até em pesquisas que vêm sendo feitas dentro do município. A satisfação do eleitor, do morador, do empresário, do estudante é nítida. Agora, vão ter outros candidatos, com certeza vão ter outros candidatos. Eu acho que o mandato é consequência do trabalho. Se ele trabalha, o mandato vem. O prefeito vem trabalhando, o secretário vem trabalhando. A gente pede, eu costumo dizer, como político, analise bem o candidato que você vai votar. Não vote em qualquer um. Não troque o seu voto por uma cesta básica. Não troque o seu voto por 10 reais, por 100 reais, por 50 reais. Troque o seu voto por um bom atendimento na escola, um bom atendimento na saúde, um município em crescimento, onde você tem a oportunidade. Aí sim, você vai estar votando no candidato certo. Escolha bem. Não esqueça o candidato que você votou. Cobre dele. Cobre nas redes sociais. Porque hoje, tudo nas redes sociais. Vai lá e cobra o seu vereador, cobra o seu prefeito. É uma eleição que vai eleger prefeitos, senadores. Mas, então, analise bem antes de votar. Pesquise quem é o candidato. Pesquise se ele fez alguma coisa de bom. Se ele está acompanhando o trabalho. Se ele está fiscalizando. Se ele é um bom executor. Aí sim, você vai votar certo. E a gente vai ter a sociedade mais justa. Não só para Itaboraí. Porque não adianta também Itaboraí fazer um bom trabalho. E São Gonçalo não fazer um bom trabalho. Não adianta Itaboraí fazer um bom trabalho. E Maricá não fazer um bom trabalho. Porque se a saúde de Itaboraí ficar 100% ativa, se São Gonçalo não tiver, Itaboraí vai ter que atender as pessoas de São Gonçalo. Aí vai sobrecarregar também a saúde de Itaboraí. Então, não só para Itaboraí, mas para todo o Estado. Analise bem antes de votar. Conheça bem o seu candidato. Acrescenta alguma coisa? É verdade. Eu concordo 100% com o que o Marcelo falou. Acho que tem que ser dessa forma. Eu não vejo de outra forma. A gente teve uma... A gente vem de uma eleição a nível nacional que as pessoas começaram a analisar um pouco o candidato. E tem que ser dessa forma. A gente tem que procurar saber quem é, se vale a pena, se não vale. A gente entende todos os perfis de eleitor. Mas que seja... Passe uma peneira um pouco mais firme. Isso aí é porque a gente precisa... Envolve tudo. Envolve o futuro. Envolve o futuro dos nossos filhos. Envolve o futuro da nossa família. Então, não pode ser de outra forma. E tem gente falando que vai ser uma guerra a eleição do ano que vem. Porque agora estão vendo a cidade evoluindo, crescendo. Isso cresce o olho de muita gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. As outras foram diferentes? Com certeza não. Toda eleição é uma guerra. Eu costumo dizer que a eleição de prefeito, de governador e de presidente é Highlander. Só sobra um. Verdade. Entendeu? Então, aquele que fizer o melhor trabalho, o que vai continuar? Eu poderia até perguntar à minha esposa se foi uma guerra. Um ano, praticamente, só ia em casa e escavou. Foi uma guerra para a gente conquistar aqui. Vamos continuar batalhando. O trabalho que vocês fizeram. Porque a gente acredita, entendeu? A gente acredita nessa administração. A gente não está aqui. As pessoas estão aí me vendo, sabe? Me conhecem aqui na cidade. Eu acredito. Simplesmente. Não tem outra forma. Por isso a gente quer que ele continue esse trabalho. E é um processo, tá? Isso não pode ser um processo de quatro anos que você não consegue fazer. E em oito anos não vai conseguir fazer. É muita coisa que tem que fazer. É continuidade. Quem conhece o Itaborei todo sabe a quantidade de ruas que tem para que precisa ser asfaltada. Muita coisa. Muita coisa. Não é dez, vinte e cinco ruas, não, gente. E asfalto não é só asfalto, né? Não é só asfalto. Tem que fazer todo o processo. É uma coisa. O problema que é da saúde, que é real o que você fala, se a gente ficar... Já existiu um momento no passado que Itaborei foi referência para absorver todo o entorno. Então, é uma problemática nacional. A gente precisa entender isso. A gente quer o melhor. A gente quer fazer. A gente está fazendo o melhor. A gente entende. Se a gente se tornar o número um do Brasil, o cara vai querer ser... A gente tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Eu costumo dizer que a saúde tinha que ser consorciada. A saúde tinha que ser um grupo de municípios trabalhando na saúde naquela região. Porque aqui poderia ter hospital de referência, Maricá, hospital de referência, São Gonçalo, hospital de referência, e atender-se toda a região. Não, porque não adianta eu investir na saúde de Itaborei, tornar a melhor saúde. Porque ela vai sobrecarregar. Porque as pessoas vão vir de São Gonçalo para cá, as pessoas vão vir de Cachoeira de Macacu para cá, vão vir de Maricá para cá. Vai sobrecarregar. Vai chegar um momento que a saúde daqui não vai conseguir atender os moradores da cidade. Então, se você não tiver uma saúde consorciada na região, ela regionalizada, ela nunca vai funcionar. Então, o hospital de referência, que é a questão do Estado, é a questão do governo federal, hoje todo, quase 100% dos hospitais federais estão na capital. Verdade, é. Então, tem que puxar essa importância da regionalização para que tenha uma saúde de qualidade realmente. Senão, a gente não vai ter, vai sempre sobrecarregar. Aí, o hospital de lá é melhor numa situação do que o de cá. Aí, isso é coisa... A gente tem que... Se você quer operar a vista, vai para uma cidade, e quer operar a perna, vai para outra, você quer... Porque não funciona, entendeu? Não tem essa relação, essa integração. Então, acaba prejudicando o sistema de saúde de uma cidade que funciona bem. Com certeza, e isso é fundamental. A ideia é sensacional. Tem que virar um projeto de lei para... Eu estou fora. Deixa lá para o Guilherme, lá para sugerir isso para o governador, né? O deputado esteve fazendo um bom trabalho aí à frente da... Pensando nas próximas eleições. O Marcelo e o Dinei, pensam em algum cargo público ou continuar dando apoio ao Marcelo? Vindo de mim, eu já estou num cargo público. É, eu estou falando... Eu hoje não tenho... Nas próximas eleições, vem a um... É vereador e prefeito, né? Eu deixei de ser candidato a deputado federal. Mas eu abri mão de ser candidato na época de deputado federal. Não fui candidato na última eleição. E eu estava afastado da política durante o período. do Marcelo que me chamou para participar do quadro de secretários aqui da cidade. Eu não tenho pretensão, pelo menos por enquanto, não tenho pretensão de ser candidato a nada. Aí o Dinei responde a dele aí. Essa é uma pergunta difícil para ele, porque ele é da cidade. Eu vou ter que me dizer uma frase. Eu sou eterno colaborador do Marcelo Delaralho. E da cidade. Seja o que eu estiver ocupando, se eu tiver que ir na rua para a cidade, ele vai estar varrendo. Que faça bem feito, né, Dinei? Tem que fazer bem feito. A gente precisa... A gente está recuperando tempos perdidos. Então, acho que... A gente não se surpreende de ver um Dinei vindo vereador da cidade? Talvez seja uma surpresa. Não, mas a gente já foi testada. Mas o objetivo é... Seja onde estiver. O objetivo não é... O soldado tem que estar pronto para a batalha, rapaz. A gente está aqui para poder recuperar a nossa cidade. Transformar a nossa cidade. Hoje, a imagem política, principalmente quem está envolvido com o governo, melhorou bastante em comparação aos governos anteriores, né? Tanto a prefeitura como os vereadores ou até mesmo o secretário. Porque eu não lembro de ter conhecido algum secretário de prefeituras anteriores. Não tinha esse contato, essa convivência, não tinha esse espaço. Claro que a tecnologia ajuda a gente a conhecer mais as pessoas. Mas era difícil você conseguir falar com alguém. Ah, fala com o secretário. Ah, não. Na verdade, você tem que falar com o sub, porque o secretário você não consegue nem ver. Não sabe nem se está em Itaboraí ou você não está. Tinha essa questão. A gente procurava as secretarias e não achava secretário de jeito nenhum. E agora está todo mundo presente. Você vê, está todo mundo na rua trabalhando, está todo mundo botando a mão na massa, todo mundo nos mutirão. E isso é um diferencial de vocês. É, com certeza. Acho que realmente a cada cidade deu uma melhorada. Mas a gente entende o nosso papel. Nós somos servidores. E a gente está aqui para servir. Com certeza. O pessoal está comentando aí. A saúde consociada implica também em pacientes ser do local de onde será atendido. Já estão levantando o seu projeto. Já estão destrinchando o seu projeto. Mas quando ela vai respondendo, quando ela é consorciada, você tem autorização para poder atender. E isso fica faturado. Se eu tenho um morador, hoje pode ser feito assim, só que as pessoas dificultam. Porque se eu sou morador de São Gonçalo e vou ser atendido em Itaboraí, o Itaboraí pode cobrar do governo federal pelo atendimento daquela pessoa. Então, o consórcio só te dá autorização para você atender aonde você for. A cidade vai atender. Porque ele vai cobrar e o governo federal vai te pagar pelo atendimento daquela pessoa. A questão do consórcio é só dividir as tarefas de cada município. É facilitar. É ter um sistema onde as pessoas vão se cadastrar ali para poder ser atendida naquele hospital. Pela proximidade, ela vai ser atendida em Itaboraí. Se ela morar ali em Manilha, pode ser atendida no Fonseca, vai ser atendida onde ela for mais próxima para ela. Hoje você tem que mostrar o comprovante de residência para ser atendido em certos locais. Mas, muitas vezes, tem hospitais que trabalham com dois cadastros ali. Ah, esse aqui é de cidade tal. Esse aqui é da cidade. Esse aqui vai esperar e esse aqui vai ser atendido. E é que ela fica esperando ali. Entendeu? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Infelizmente, o pessoal está falando aqui que essa equipe é a carta na manga do prefeito em época de eleição. Pelo menos um potencial forte eles têm. É aquele negócio de time que está ganhando, não dá para mexer. Pensando em eleição no ano que vem. E você vê o grupo unido, né? Isso é importante. Claro que política também é uma caixinha de surpresa. Hoje tem gente que está junto, amanhã tem gente que não está. Mas você vê a união, a unidade do pessoal da nossa cidade trabalhando junto, o crescimento da cidade, que é isso que é o mais importante. Porque você vê outras vezes pessoas enriquecendo e nada acontecendo na cidade. O pessoal sumia e evolução nenhuma na cidade de Itaboraí. Hoje você vê a cidade de Itaboraí se transformou num canteiro de obra e tem evolução para todos os lados. Eu falo porque a rua que eu fui criado, a gente falava que a gente ia morrer e nem havia asfalto na rua. Porque quando a gente ia cobrar... Não, não, só a rua está asfaltada, está aqui. Está dizendo aqui que está asfaltada. Falei, pô, está de brincadeira. Está de brincadeira. E hoje a rua está lá asfaltada, bonitinha. A rua da minha mãe lá. E é só alegria, né? É, com certeza. Tem muitas aulas. Estou recebendo aqui algumas solicitações aqui pelo meu WhatsApp aqui de um amigo, né? Do Fernando Lobo, que está colocando aqui para o Dinei aqui. Deixa com o Dinei da Secretaria de Trabalho. É a proposta de implantarmos o Observatório de Emprego e Renda em Itaboraí. Está dado o recado, Lobo. Está dado o recado. Ideia sensacional. O pessoal falou, antes de encerrar, tem como falar... Tem como o Dinei falar sobre os PDC e os direitos no cine? PCD. É, PCD. PCD e os direitos no cine. Não, a gente tem um... O engraçado foi você falar do PCD. Eu cheguei no cine, a primeira coisa que eu observei é que um cadeirante não entrava no cine. Foi a primeira coisa que eu observei. Pô, nossa, não tenho... Acessibilidade, né? Acessibilidade que não, não entra. Como você atender... Aí, foi assim, atender o PCD nos governos passados, porque se aqui nunca entrou, pode entrar em uma cadeira de rodas, como é que esses atendidos atendiam? Então, foi a primeira coisa que eu percebi. E depois a gente tem uma vaga específica para eles lá, no estacionamento. Mas, hoje, existe uma... Não só um carinho especial, mas é que existe também uma procura nessa área de alguns PCDs. E a gente atende, tá? As pessoas, às vezes, acham que não tem vaga, tem vaga de PCD. É claro que, devido à quantidade de... Vamos dizer assim, as ramificações, que você pode, que não pode, que deve, que dá, que não tem, e a quantidade de vagas, elas realmente não se encaixam. Mas, a gente tem, sim. Você pode ir lá, fazer o cadastro, que assim que tiver uma vaga que seja adequada, né? Naquela área que ele possa atuar ou não, a gente tenta fazer essa junção, essa intermediação. Maravilha. Maravilha. Gente, a gente vai ter que encerrar. A gente vai ter que encerrar. Vamos abrir espaço para vocês, fazer os agradecimentos de vocês. A Mariane está aqui. Mariane, nossa filha, também, está aqui entrando, mandando boa tarde. Boa tarde, minha filha, estava estudando. E quero agradecer a cada pessoa que participou com a gente. Quero agradecer a Sandra, que participou demais aqui com a gente. Parabéns, Sandra. A Jaqueline Lopes está aqui, mandando um abraço para o secretário. Parabéns aos dois secretários. Um abraço para você também, Jaqueline. E a cada pessoa que participou, que comentou, que perguntou. Tem gente entrando e saindo toda hora da live, perguntando, querendo fazer, querendo participar. A gente já está praticamente duas horas aqui conversando e, se deixar, tem assunto, né? Se deixar, tem assunto para conversar. Quero agradecer ao secretário Marcelo, ao secretário de NEI, por atender a nossa solicitação de estar aqui junto com a gente. É uma honra para a gente aqui do Achei em Itaboraí, do AcheiCast, ter vocês aqui participando junto com a gente. E está aqui a transparência da nossa cidade, né? Está aqui os pessoas que estão envolvidos, trabalho e renda, desenvolvimento econômico, conversando com o povo. Isso não tem preço, isso é sensacional. Então, quero abrir espaço para cada um de vocês fazer os seus agradecimentos. Pode fazer, Marcelo. Bom, primeiro, agradecer a todos os ouvintes, agradecer aí pelo convite, Alexandre. Agradecer aí aos contribuintes, né? Hoje que fazem o município acontecer. Parabenizar o prefeito, agradecer a toda a nossa equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vem fazendo um trabalho brilhante. Nós estamos hoje consertando o que aconteceu no passado. Então, hoje, o prefeito Marcelo conserta o que está acontecendo no passado. O Dinei, hoje, vem dando uma estrutura, uma cara nova na Secretaria, no governo atual. Então, eu quero aqui, de antemão, agradecer o convite, me colocar à disposição. A Secretaria fica ali no prédio Relixe. Acho que todos conhecem ali no primeiro andar. Nós estamos ali provisórios. Dentro, em breve, nós estaremos indo para um outro local. Vamos me colocar à disposição, fazer um convite a todo aquele empresário que queira se instalar aqui na região, que queira se instalar aqui no município. O município está de portas abertas. O que precisar, nós estamos sempre à disposição. É só ir lá na Secretaria ou em qualquer outra Secretaria que eles vão informar a maneira mais fácil de chegar até o nosso prefeito, aos nossos secretários, que a gente está aqui de braços abertos para receber e gerar vagas de emprego na Dinei. O município precisa, o nosso Estado precisa. Muito obrigado, Ipo. Maravilha. Você, Dinei. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, a você por esse convite, meu amigo Marcelo, nosso prefeito, Marcelo Dallaroli. Sem ele, a gente não conseguiria estar desenvolvendo esse trabalho. A gente sempre me coloca à disposição de todos. Eu sou, estou um servidor, nesse momento sou servidor público, então eu sou o servidor de todos vocês, eu sou o seu funcionário, eu estou aqui para servir, para fazer o melhor, tenho me dedicado ao máximo para que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade. É uma cidade que eu amo, que eu nasci, cresci aqui. É uma cidade que eu espero ver prosperar, que eu quero ver o Itaboriense com a cara diferente, a cara de feliz, entendeu? Porque a gente já passou por muitos momentos tristes, vamos dizer assim, constrangedores para o Itaboriense. E hoje a gente quer, a gente tem o Marcelo Dallaroli à frente do nosso município, e a gente quer ver essa transformação de verdade. Está acontecendo sim, a gente pode ver a cada momento, a cada esquina, a gente pode ver essa transformação, mas ela é muito maior do que você possa imaginar, do que simplesmente o asfalto, do que simplesmente o meio-fio. Tenha certeza disso. O nosso prefeito tem esse objetivo de transformar verdadeiramente a nossa cidade. E isso envolve todas as áreas. As pessoas estão conseguindo já enxergar na área de emprego, na área da saúde, na área da educação. O trabalho que o Maurício tem feito lá é maravilhoso, tem dado cara, e vai ter muitas coisas mais nessa área, na área do esporte, na área da agricultura, na área da ação social. Então, a gente tem citado esses exemplos, porque são reais. Hoje a gente vive uma realidade. Estamos em fase de transformação. Precisamos sim, de um tempo, porque não consegue dar noite para o dia, desse amadurecimento, de tudo que tem que ser feito na nossa cidade. Por isso, a gente está aqui sempre à disposição. A gente está todos os dias aí no Cine. Acho que eu não lembro de ter faltado um dia de trabalho ainda. Acho que faltou ter umzinho só porque eu fiquei com febre, mas a gente está cumprindo o nosso papel, de poder colaborar ao máximo com o governo Marcelo Delvaro. Com certeza. As portas estão abertas para quem quiser falar com o Dinei, com o Marcelo na secretaria. Vão chegar lá, vão bater, os secretários vão estar lá para atender. Com certeza. Pode ficar tranquilo. Então, gente, brigadão pela presença de vocês aqui. Uma honra receber vocês. E a gente está vendo dois anos de transformação em nossa cidade. Agora, imagina, oito anos nessa pegada aí. Quanta coisa boa ainda pode acontecer aqui em Itaboraí. A gente fica, na escala que está acontecendo, fica ruim até de imaginar. Fica difícil até de imaginar o quanto nossa cidade tem potencial de crescimento, tendo uma gestão feita com seriedade, pensando no povo, para o povo, né? É verdade. Pensando no crescimento da cidade de Itaboraí. Diretor, vamos encerrar? Gente, esse aqui foi o nosso AcheiCast dessa quinta-feira. Hoje foi na quinta. Foi um dia especial para a gente poder atender por conta do compromisso dos secretários. Mas, muito obrigado a você que participou. Muito obrigado a você que estava junto com a gente desde o começo. que está, o pessoal está aqui falando, ah, que pena que já acabou, o papo estava tão bom. Dinei, excelente ser humano, fiquem na paz, gente. Obrigado a cada um de vocês. Nós somos do Achei Itaboraí. Siga a gente no Instagram, Achei em Itaboraí. A gente tenta ajudar os empreendedores da nossa cidade a estar ganhando crescimento. Você que se é parceiro do nosso AcheiCast, você só entrar no nosso Instagram, clicar no link da nossa bio, você fala direto comigo. Você pode ajudar o nosso projeto. E foi isso aí. Mais uma semana junto com vocês. Que tenham um excelente final de semana. Cada pessoa que está aqui assistindo. Cada dona de casa. Cada pessoa que está apoiando, mandando um abraço. Que está apoiando o nosso trabalho. Gente, brigadão. Esse foi o nosso AcheiCast, Achei em Itaboraí. Ajudando você a crescer. Valeu!